Fala, galera! Começando mais um Pobre Show, mas antes quero fazer a nossa reflexão do dia, que vai ter um pouco a ver também com o nosso programa aqui. É o seguinte, vocês sabem que eu vivo falando pra vocês que a gente tem que fazer renda extra. Se você quer ganhar mais dinheiro, quer mudar de vida, sair da pobreza e enriquecer, vai ter que fazer uma renda extra. Vai fazer depois do trabalho, vai fazer de sábado alguma coisa, às vezes à noite, sei lá. Mas é importante lembrar que a maior parte do tempo a gente fica no nosso trabalho normal, que normalmente é um trabalho CLT, ou um trabalho ali que a gente vai ficar 8, 9 horas. E tem gente que tá fazendo renda extra, só que tá num emprego muito carniça. Um emprego que ganha um salário mínimo, pelo amor de Deus. Às vezes, em vez de você fazer 500 renda extra, vale mais a pena você tentar mudar de emprego. Conseguir um emprego aí, paga 2, 3, 5 mil reais, pensou? Porque você tá se matando aqui fazendo renda extra, mas passa 8, 9, 10 horas, num trampo miserável que paga uma mixaria. Então, pensa sobre a possibilidade de você estudar, fazer um curso, uma faculdade, uma certificação, pra mudar de emprego. Porque aí sim, você pode estar num lugar que vai pagar muito mais do que o que você tá ganhando com a renda extra aqui. Beleza? Bora pra aula de hoje, que o negócio vai ser top! Atenção plateia, silêncio por favor, que o homem tá chegando. Pode abaixar na grua, vamos lá, entra a Duda. Aplausos, meninas, o homem chegou. Olha só que homem mais bonito. Depois que o Cariane veio aqui, olha como ele ficou forte, olha. Eita, só no shape. Vamos lá, Duda, no 3, 2, 1, gravando! Tchau, galera! Bora pra mais um pobre show. Tô no shape aqui, tão falando que eu tô no shape de um louva-a-Deus, gente, de um gafanhoto, mas já é alguma coisa, né? Ó, pessoal, hoje vamos ter uma aula top. Vamos ter não apenas um, mas dois convidados aqui pra ensinar tudo sobre previdência privada. Duda, o que que é isso? Sei lá eu. Vamos aprender hoje, vai ser bom demais, os cara fera. Mas antes, lembra de se inscrever aqui no nosso canal. Já deixa o like, na certeza. Eu não vou nem falar pra você ver inteiro, pra avaliação. Não, é bom, galera. Sempre é bom o nosso programa, porque eu só trago gente especial. Então, já deixa o seu like, segue a gente no Instagram, no TikTok, no Facebook, também tudo quanto é canto. Se você tiver condição e quiser nos ajudar, tem o botão aqui, seja membro, que você vai pagar um horror de R$4,90 por mês. Mas, ó, é só pra quem já quitou as dívidas, já tá com as finanças em ordem, já tá muito grato pelo que a gente fez, aí você pode contribuir. E se não é o teu caso, não precisa pagar por cara nenhuma, vai quitar suas dívidas primeiro, tá? Então, vai ser muito bom. Tudo beleza, pobrezito? Tudo beleza, Duda! O que que a gente vai ter de bom hoje aqui, hein? Hoje vamos ter a gincana musical, vamos ter o Momento Fico, meu amiguinho Fábio Lousada, Hora da Xepa e o nosso famoso karaokê, Duda, quem canta seus boletos espanta. Maravilha! E, ó, esses caras que vieram, tem uma cara de dupla sertaneja, gente, que vai casar perfeitamente com esse nosso karaokê de hoje. Mas quero agradecer primeiro os patrocinadores aqui, a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Se você quer investir em criptomoeda, o teu lugar é na Binance, porque lá tem 1 milhão, tem 200 milhões de clientes e 200 milhões de vantagens de você investir em cripto lá em vez de investir em qualquer outro lugar. Então, pelo nosso link aqui, é de graça, mas você também vai conquistar aí 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. Se você for direto lá no site deles, você não vai ter esse desconto de 10%. Então, abre aqui, patrocinador oficial, há anos aqui do Pobre Show, mais uma empresa que nos ajuda para que a gente consiga levar tudo isso de graça para vocês. E agradecer a DSN, que é essa produtora aqui em São Paulo também. Se você está pensando em fazer um curso, uma live, algum vídeo corporativo da sua empresa, algum projeto grande, audiovisual, né? Entre em contato com a DSN, o link está aqui na descrição. Tem lá no WhatsApp também, você vê as fotos. É muito versátil, dá para fazer tudo quanto é coisa aqui, tá bom? Então, DSN, produtora e estúdio aqui em São Paulo. Bora chamar os nossos convidados aqui, Pobrezinho? Bora, Dudo. Galera, ó, hoje eu tenho duas feras aqui, na verdade tem três, né? Só que um está meio mal da voz, falou que gritou muito à noite, não sei o que ele faz à noite, que está meio rouco, né? É um poderoso chefão, Dudo. É, esse é o chefe, vai ficar de fora hoje, que já veio aqui. Mas uma hora a gente deixa ele entrar aqui para ele dar um oi aí para vocês, ó. Os caras manjam tudo de investimentos, inclusive um desses que vai vir foi o meu professor na primeira certificação de investimento que eu tirei, que foi o CPA 10. Vamos explicar sobre isso. Os caras são sócios da Iome Banco, que é a maior escola para quem quer estudar e tirar certificação para trabalhar nessa área de investimentos, de finanças. É bom demais. Eu quero chamar aqui o Felipe e o Brunão. Fala, meus amigos, tudo beleza? Tudo bem, Duda. É nóis, né? Tudo certo. Fala, teacher, tudo beleza? Tudo estiloso, Duda. Senta aí, os caras são estilosão, os caras têm dinheiro, né? Os caras são sócios da maior escola de certificação de investimento. Se investir já dá dinheiro, imagina ser o dono da escola que ensina a galera a investir. Da hora. Mano, os primeiros, agradeço demais. E aí, o outro que está ali é o Fábio Lousada, que já veio aqui. Foi um dos primeiros convidados aqui e entrevistados nossos. E se você não viu o episódio com ele, foi top, está aqui no nosso canal. É só dar uma procurada aí. É só servir uma aguinha para vocês aqui. Isso aí é uma mesa, tá? Então pode deixar. Temos doces nobres à vontade aqui. Está só coisa de marca top, tá? Para relembrar a infância de quem era pobre. Bom, tá bom. Peraí, deixa eu passar mais um aqui. Então, valeu. Vamos. Podem ir pegando os doces aqui durante o programa. Fica à vontade, tá? Vê se a água está boa, porque ela estava branquinha. Essa água aqui está meio clorificada, né? Está com mais cloro que a torneira do boteco lá de Osasco. É o que a gente conseguiu de graça hoje, Duda. Manos, primeiro, obrigado aí por terem vindo. Da hora, é um prazer estar com vocês. E a gente tem aqui para começar o nosso quadro Mural da Humildade. Vambora. Vocês já foram pobres alguma vez na vida? Com certeza, né? Todo mundo tem uma história, né? Vocês têm uma cara de playboyzinho, hein, mano? Vamos conhecer a história deles e como é que eles chegaram ao que eles fazem hoje. Mas primeiro, vamos para o nosso Mural da Humildade. Salta aí, pobrezinho. Música Música Esse aí é o Madruga Bancário. Isso. Ah, já vocês vão entender por que Madruga Bancário. O Felipão. Estava meio assustado ali, parece, Fio. Eu ganhei o presente que eu não queria, eu acho. O que é isso aí? Você lembra? Isso é na cozinha de casa, o aniversário meu de oito anos. E aí eu tinha uns brinquedos lá que eu tinha ganhado. E aí... Onde que você morava? Eu moro ainda no Jaraguá. No Jaraguá? É, aqui perto. Olha aí, pobrezinho. Tem gente aqui do estúdio que mora para aquele Jaraguá. Mano, os caras é dos meus. Eu moro no Jaraguá. É nóis. Eu moro lá. Ah, é nóis, Madruga. Os quatro sete onde eu morava, mano. Gente, eu prefiro o Zazio que o Jaraguá. Não é verdade. Parece na farmácia do Dodô ali, sabe? É ali que eu moro. Quer sentar aqui, pobrezinho, para ficar conversando com ele? Você quer tomar aquilo? Ô, meu amiguinho, você me dá uma carona no final? Dá carona não. Vai de que eu te pago vale o transporte. É o pobrezinho. Caramba, como assim você mora lá e você é rico, mano? É difícil isso. Ô, mas lá no Jaraguá tem uns condomínios top lá. Não tem um condomínio ali por lá da Anhanguera, que é só de playboyzão? É o que ele é dono. Não. Ah, você só engana ali, né? Olha, você é o maior ali. É. E é teu irmão isso aqui? É meu primo isso aí, é o Marcos. Você é filho único? Filho único. Aí é um aniversário meu também, de 14 anos já. Caramba, que da hora, mano. Ó, sapatinho, filozinho. Da hora, da hora. Mesma lata. Mesma lata. É. Bota a próxima, pobrecito. Aí já é você. Olha. Olha só, bonita. Eu gostei da dentição dele, né? Dá pra ver ali que ele tem... Ele não tem a janela, ele tem uma porta inteira, né? Ah, não. Sete anões na camiseta. É. Boa. Não, pior que a foto, tá estranha, né? Tipo, a perna dele tá metade... A perna dele dá um terço do resto do corpo, né? Eu quero o que você fala, Bruno. Não, mas é porque tiraram a foto de um jeito esquisito aí. Sim. Problema aí, não, o negócio. Sim. Da hora, da hora. Bota a próxima do Bruno. Você é a... Caramba, é teu pai aqui? Meu pai. Caramba, tua cara, mano. Nem parecido, né? Caramba, igualzinho. Teu pai, tua mãe e irmão? Isso, isso. Da hora. Qual que é o nome do seu irmão? Meu irmão tem... É, Felipe. É. Ele tem seis anos a menos que eu. Tá. Ele tem bebezinho na sépia. Minha mãe é Roberto e meu pai é Nadir. E estão vivos? Sim, sim, sim. Da hora. Onde vocês moram? Lá em Prascaba. Hoje eu moro em São Paulo, né? Mas nasci e morei em Prascaba até meus 26 anos. Ah, que da hora. Da hora. Bota a próxima, pobrezito. Acabou. Acabou. Então, vai pro Mural da Humildade, a foto do... É Bruno Piacentini. 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 E Felipe... Cardoso. Cardoso, né? Já, já a gente vai ver aqui o que cada um deles fazem, mas antes temos mais uma tradição aqui. Todo convidado tem que trazer algum prêmio pra audiência. O que vocês podem liberar aí, hein? A gente vai liberar um curso nosso. Nós temos um curso de preparação pra quem está fora do mercado financeiro e quer trabalhar em banco. Quer, opa, ter uma condição financeira melhor, quer ter uma carreira sólida dentro do banco. E a gente tem um curso que chama Parte o Banco. E aí, dentro dele, a gente tem várias aulas ali que vai preparar quem está fora do mercado entender como funcionam os bancos, entender como que ele tem que participar de uma entrevista. Então, ele vai ser preparado como um todo. Aula de LinkedIn. E dentro, o Bruno, que é nosso professor de certificação, né? A gente vai liberar também junto o curso de CPA10. É mesmo? Dentro do curso de CPA10? Caramba! Que da hora, mano! Que é o ponto inicial, né? O pessoal, quando procura, ah, quero trabalhar no banco, Itaú, Santander, Bradesco, a primeira coisa que vem é a certificação. Então, a gente já incluiu nesse pacote CPA10, que é o curso completo para a pessoa se preparar. Só que não é só isso. Então, LinkedIn, currículo, como se portar em uma entrevista, tudo que o Felipe trouxe também. Quanto vocês vão liberar? Vamos liberar por 24 horas com o código POBRESHOW. Quem colocar lá no nosso site, vai colocar na descrição aqui do vídeo. Quem colocar lá o código 24 horas... Para todo mundo? Gratuito. Êêêê! Ah! Ó, galera, tem coisas que só o POBRESHOW e aí o MiBanco fazem por você, hein? Galera, ó, curso da hora... E tem a ver com a reflexão que eu fiz aqui, hein? Às vezes você está num trampo meia boca aí ganhando uma merreca do caramba, já pensou em começar a trabalhar? Faz um curso dele, os caras vão te ensinar tudo, vai aprender sobre investimento, consegue tentar tirar uma certificação para você ir trabalhar nessa área de assessor, consultor de investimento, trabalhar em banco e tal. Inclusive, eu quero ter uma pergunta sobre isso. Isso aqui é uma área promissora ainda. E, ó, presta atenção, galera. Isso aqui é sério. Ouve aqui, criatura, raça do além, ó. Tem gente aí que está gastando dois mil reais para fazer um cursinho meia boca para aprender a investir. Larga o mosteamento, criatura, ó. Primeiro, esse curso CPA10 eu fiz com a Eu Me Banco e tem duas vantagens. Três, né? Primeira, é de graça. Ó, 24 horas, todo mundo quer acessar, além de todos esses, vai ter o curso CPA10. O que é o CPA10? É um curso que vai te ensinar coisa pra caramba de investimento que vai estar de graça. Coisa que, tipo assim, tem curso aí que cobra dois mil, três mil. Vai estar de graça nesse aqui. E a outra coisa legal é, além de você ter esse curso e aprender coisa pra caramba, fazendo esse curso, você pode tentar fazer uma prova para obter a sua certificação que é o que os bancos exigem para você começar a trabalhar por aí com essa área de investimento e tal. Então, se você faz um curso normal, beleza, você vai aprender o curso lá, vai pagar caro pra caramba, vai aprender. Com esse, você aprende, é de graça e você ainda se prepara simulado, tem? Tem, tem vários simuladores lá, bastante, questões pra caramba pra galera treinar. Da hora, vai ter o simulado, porque aí todo o projeto do CPA10, ele é estruturado pra que você consiga passar nessa prova. Então, além de aprender tudo sobre investimento, o que é banco central, o que é CVM, esse monte de coisa, você pode depois prestar a prova e eu passei de primeira fazendo o curso deles. Então, hoje, se tudo der errado na minha vida, por eu ter essa certificação CPA10, eu já posso começar a tentar trabalhar, mesmo sem ter faculdade. Nunca fiz faculdade porcaria nenhuma isso aí, galera. Não fiz economia, nada. Sou músico. Mas com essa certificação, eu já posso começar a tentar mandar currículo pra trabalhar nessa área. Então, muito bom. De graça pra todo mundo até amanhã à noite, hein? Então, o programa tá indo ao ar segundas 20, até terça-feira às 20, vai ter curso de graça. Da hora, hein? Muito bom. Mano, eu quero dar o meu prêmio aqui também. Como ia ser o Fábio Lousado e mudou, eu só separei um livro aqui, mas depois eu mando um livro pro Bruno. Esse é o livro Deixe de Ser Pobre. Só. Com esse livro, qualquer um consegue sair do Jaraguá, gente. Essa é a barra do sério. A maioria dos meus amigos é tudo Jaraguá. Galera da igreja, tudo Jaraguá, né? É o povo, né? É a pobreza, né? Gosta de andar com o pobre. Ó, mas, ó, brincadeiras à parte, galera, compra o meu livro, o link tá aqui na descrição, custa mais barato o ingresso pra ir pro cinema, né? E pode ajudar a mudar a tua vida. E aqui, dois presentes aqui da Luna OZ pros nossos convidados, um pra cada aí. A Luna OZ é uma fábrica de semijóias folhadas a prata e a ouro lá na região sul do Brasil. E só vê se é o masculino aí, que tem feminino também, mas acho que é o masculino que tá aí, né? Aê, correntão, aê, essa é a ostentação, hein, ó. Galera, agora vem seu, Da hora, hein, ó. Essa, a Luna OZ, eles vendem produtos a preço de fábrica, então você consegue comprar kits como esse aqui, ou tem kits com par de brinco, um monte de coisa. A partir de três unidades, você já pode comprar pra você mesmo a preço de atacado, com até 85% de desconto. Mas, o que eu acho mais da hora da Luna OZ é você usar isso aqui pra fazer renda extra. Sim. Você compra uma caixa dessa, galera, e essa caixa aqui tem dezenas de coisa, colar, brinco, pulseira, coisa top mesmo, você consegue fazer até mil por cento de lucro. Ou seja, você compra por 350, vendendo tudo, você consegue arrecadar ali 3.500 reais. Então, olha o lucro que você consegue vendendo pra amigo, parente, familiar, galera da rua, galera da igreja, galera do trabalho, da onde for. Então, ótima oportunidade e tem até criança que faz renda extra com isso aqui vendendo na escola. Então, se tem criança vendendo, pelo amor de Deus, você 30, 40 anos nas costas e não quer fazer nada, vai fazer uma renda extra e usa essa grana aqui pra investir e montar seu patrimônio. Então, agradecemos aqui a Aluno Z, patrocinadora aqui do nosso programa também. Agora, vamos lá, meus amigos, fala um pouco da história de vocês aí. Quem começa aí, Bruno ou o Felipão, conta um pouco do que você já fez e como você chegou até o que você faz hoje. Cara, nasci em Prascava, vivi a minha vida quase toda lá, só que quando, a primeira memória que eu tenho com 5 anos é jogando futebol e, claro, como muitos que estão assistindo, muitos do Brasil, o sonho de ser jogador de futebol foi muito cedo que veio pra mim. Então, desde os 5 anos eu joguei futebol até meus 21 anos. Jogou mesmo? Ficou mais sério com os 14 anos que eu entrei nas categorias de base do 15 de Prascava na minha cidade. que é o time que eu lembro de Prascava é o 15, né? 15, que eu só faço nervoso, faço raiva. Mas você torce pra eles? Pra caramba. Mas você tem um outro time, né, também, que você torce? Tem uma cara de corintiano. Eu gosto do Corinthians, ok, mas eu sou muito 15. Que é Coríntia, mano. É mesmo? É Coríntia, né? Mas o 15 é o que? É Série B? O que que é? Cara, é muito ruim explicar essas coisas. O 15, na verdade, é Série A2, que seria a segunda divisão do Paulista. Não disputa, nesse momento, o Campeonato Brasileiro. Tá. Então tem que ganhar, subir pra Série A1. Pra tentar. Pra chegar na Série D do Brasileiro. Ah, caramba. Ou então, os times do Estado de São Paulo que não jogam brasileiro, jogam a Copa Paulista. Tá. Se ficar campeão da Copa Paulista, tem acesso também. Então é um maluco. Ah, tá, tá, tá. Mas fiz categorias de base, sub 15, sub 17, sub 20. Joguei duas Copas São Paulo, depois fui pro Guaçuano de Mojiguassu. Aí cheguei me profissionalizar lá, joguei, participei do grupo da Série A3, tenho 15 minutos no campo como profissional. E depois, não deu certo, estou aqui, né? É, é. Mas então, a minha vida profissional, mesmo assim, acabou acontecendo logo depois disso. Então foi um momento bem delicado pra mim com 21 anos. Porque você não tinha estudado muito, por ter sido jogador. Porque jogador não tem muito tempo pra fazer faculdade, né? É. Por isso que muitos se lascam, né? Quando não dá certo, né? Sim. E eu, graças a Deus, de ter entendido isso, que era, não cedo, com 21 anos. Eu conheço pessoas que com 25, 28, 30 anos, que é a minha idade, ainda estão tentando, sabe? Esse sonho, uma hora dá certo, uma hora dá certo. Então com 21 anos, meu currículo tinha meu nome, meu endereço, telefone, e muita vontade, não fumante, muita vontade de trabalhar. E aí a única coisa que eu consegui foi ser vendedor de uma loja de colchões, uma loja que abriu portas por mim, sou muito grato por isso. Mas claro, não era o trabalho naquele momento que eu esperava, né? Eu via amigos já trabalhando em banco, amigos pagando casamento, casa, carro, viajando, guiam nada, sem dinheiro pra tomar um sorvete. Então eu fiquei lá quase dois anos, praticamente pegava o dinheiro da loja, pagava a faculdade, fazia economia, e a diversão era assistir os jogos do 15 e passar no recurso. Mas logo em seguida eu consegui ter acesso a umas pessoas dentro da faculdade que me mostraram o caminho do mercado financeiro. Então os meus veteranos trabalhavam no Itaú, Santander, Bradesco, aí eu comecei a entender o jogo. Conversei muito com eles, preparei meu currículo, e aí eu fui trabalhar como estagiário no Banco Itaú. Mas por enquanto você não tinha nenhuma certificação, nem nada, ou já tinha? Não, não tinha. Eu conversei com muitos ali, muitos deles entraram no programa de estágio, o programa de estágio é um dos únicos que não exige certificação, claro que se você tiver vai ser algo legal, mas não é exigência. Mas a partir do momento que você pisa no banco, opa, tem uma CPA 10 aqui que você precisa tirar. Então eu já fui buscando, estudar, fazer cursos, passar na prova, e aí cheguei até o cargo de agente de negócios no Banco Itaú, fui promovido ali com uns nove meses e depois eu fiquei uns três anos bem acomodados, porque eu tinha passado uma época muito ruim da minha vida que eu desisti de um sonho, então pra mim já não tinha mais, pô, sonho, vou trabalhar, der dinheiro aqui, se arrumar alguma coisinha, tá tudo certo. A loja de colchões, que não era o que eu queria, tinha trabalho ali às vezes até 10 da noite e sem hora extra, sem comissão, sem nada, então não fazia muito sentido, me tirava um pouco do estudo ainda. E quando eu entrei no banco, que na época, pra estagiário, eram seis horinhas de trabalho, ganhando bem, tendo um conforto ali que era cinco minutos de casa a pé, aí eu fiquei bem acomodado. Então depois desses três anos acomodado que eu fui acordar pra vida e conheci o Fábio Rosada. Fazendo algum curso lá. Exato. Eu passei numa prova... Já tinha eu me banco? Eu entrei no mercado financeiro de 2015 pra 2016, eu me banco nasceu em 2019. Então foi o período que eu fiquei acomodado. Quando eu despertei, eu me banco nasceu com o Fábio, o Fábio criou a escola e então eu descobri que tinha uma certificação CEA, que era acima da CPA 10, acima da CPA 20, pra se tornar especialista em investimentos. Passei nessa prova e aí o mercado como um todo falava, olha, passou nessa prova, que só tem 5 mil pessoas no Brasil, você vai receber inúmeras ligações porque ninguém tem essa certificação. E até hoje eu tô esperando, porque não é bem assim. Eu preciso saber falar de investimentos, eu preciso de várias outras coisas. E era o que o Fábio, na época, com o PAP, entregava pros alunos. Entrei como aluno no PAP, aí me tornei professor da escola de certificação em CP10 e CP27 e hoje sou sócio. Caramba, que da hora, hein, meu? Uma história bem legal com a escola, com o Mibam. Da hora. Aí você começou a fazer curso, 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 saiu do Itaú em algum momento e na hora que você saiu de lá foi a hora que você entrou pro Mibam. É, quando foi em 2019 eu entrei no PAP, na comunidade para especialistas em investimentos, em 2019. No meio de 2020 o Fábio abriu as portas pra alguns professores. Então, ele viu que se ele trouxesse mais pessoas boas pro negócio ele ia conseguir tocar outras partes do projeto. Então, acho que 15 professores, freelancers mesmo, então eu dava aula lá de Prascabo, dava uma aula no YouTube, de CP10, de CP20, CEA, fui me destacando e aí o Fábio me convidou pra trabalhar na escola. Nesse momento, já em agosto de 2020, já pedi demissão, vim morar em São Paulo e aí só eu me banco o tempo todo. E aí hoje você é sócio da Umbanco e você continua sendo professor de qual curso lá? É, eu sou responsável por CP10, CP20, CEA, que são os cursos preparatórios pra segmento de investimentos, PJ, alta renda e também sou responsável por um dos MBAs. A gente vai contar aqui, mas a escola tem três MBAs hoje. Então, pra quem quer algo bem mais exclusivo, uma mentoria mais personalizada, individualizada, inclusive, tem três grandes MBAs na escola. Eu fico à frente de um deles, que é o Pá. Boa. Galera, já já a gente vai explicar como é que funcionam esses negócios de certificação e qual que você precisa pra poder começar já a trabalhar nessa área, né? Mas boa. Fala aí, Felipão, explica pra gente sua história. Nascido no Jaraguá, criado no Jaraguá. Eu vou tentar resumir, né? Mas um pouco parecido com o Bruno. Fiz faculdade, numa época da faculdade eu tentava estágio pra minha área. Eu sou formado em publicidade e propaganda e na época não conseguia nada ou pagava muito menos que eu pagava de faculdade ou exigia muito mais curso numa faculdade renomada. Eu sou formado na Uni9 e aí ia ver, poxa, esse salário aqui pra estágio eu consegui pagar minha faculdade. Aí exigia Mackenzie, exigia SPM. E aí eu consegui um estágio no mesmo cargo que o Bruno também entrou em 2013. Entrei como estagiário de agência no Itaú. No Itaú também? No Itaú também. E aí, poxa, fiz um trabalho bem legal ali. Em um ano fui promovido, efetivado. E aí comecei minha carreira. Depois de um ano e pouquinho já fui promovido. Depois fui promovido de novo. Só que deu um momento, ô Duda, com quatro, quatro anos e meio de banco que eu comecei a ficar incomodado porque eu sentia que eu não estava fazendo aquilo que eu tinha potência. Que dá gosto de fazer. E aí eu comecei a olhar pra outras coisas e olhei pra internet. Isso em 2018 e aí eu criei minha página o Madruga Bancário. E é engraçado que quando eu fui criar eu pensei, poxa, vou fazer uma página de carro, vou fazer uma página de futebol, uma coisa bem lifestyle. E aí eu olhei, poxa, tem muita gente fazendo isso, né? E aí eu vou fazer algo que eu sei que aqui é banco. Vou falar de banco, vou falar dos produtos do banco, vou falar do dia a dia. E aí eu fiz ainda como profissional e aí a página Madruga Bancário, hoje tem o meu rosto lá, Felipe Cardoso, mas antes era com a foto do seu Madruga. Por que seu Madruga Bancário? Você sempre curtiu pra caramba? Eu sempre gostei de chaves. Porque seu Madruga é o maior caloteiro do mundo, né? Aí logo ele tinha que ser o seu barriga bancário, tinha que ser, né? Eu criei o Madruga porque ele era bem na pegada tipo bancário da depressão, bancário pra ele falar das dores, falar do banco. Mas você usava tipo um chapéuzinho assim? Não, era foto primeiro do seu Madruga mesmo, no perfil, e aí foi, foi indo, foi crescendo, e aí era anonimato, então ninguém sabia. Então nem as pessoas que trabalhavam comigo na agência sabia, e aí foi pegando muita força, ao ponto que, assim, diretor do banco, queria saber quem era, e rolava histórias do corredor nem do banco. Puxa, mas quem é esse cara? E o pessoal lá de outro estado mandava, pô, cara, posta a nossa foto aqui de Recife. E assim eu fui criando uma conexão e unindo meio que o banco. Os profissionais, a gente falava das dificuldades, a gente falava, passava boas práticas, que antes era tudo ilhado, cada um na sua agência, cada um no seu quadrado, e aí começou a ver que pessoas do Pará tinha coisas similares com as pessoas aqui de São Paulo e assim por diante. Aí a página foi criando força e eu fui fazendo ela em segundo plano, aí chegou um momento que ela virou primeiro plano e o banco segundo plano. E nisso eu fui indo, fui deixando o banco, fui indo, fui indo, até que chegou um momento que eu falei, cara, não dá pra conciliar, né? A pandemia potencializou todo mundo na internet, todo mundo que já tava ali meio que pronto pra ter uma potência, a pandemia potencializou todo mundo, e aí eu decidi sair. E aí essa saída aqui teve um ponto bem chave igual o Bruno com o Fábio, que o Fábio já tava com a escola, né? Isso foi em 2020 pra 21, e aí eu entro, poxa, o cara com a minha idade, poxa, já tinha uma casa que era de escritório, o Bruno já tava lá trabalhando, e aí eu conheci e aquilo bucou a minha cabeça. Aí eu tive uma conversa com ele e com o Ronaldo na época de umas três horas, e aí, cara, você pode fazer isso, vai fazer esse negócio, ó, eu vou te dar um curso aqui, pô, uma época um curso, o Fábio tinha pagado uns 10 mil reais, ele me deu acesso, nem sabia quem era na época, ele me deu acesso, tá aqui, ó, essa é a senha, esse é o login, e aí eu comecei, cara, estudar, 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 e aí ele falou, cara, monta a sua escola, ensina pessoas aqui, você tem uma audiência muito grande, muitas pessoas estão te ouvindo, ajuda outras pessoas, e ele foi, criou uma escola com um sócio, na época durou um ano e pouco, poxa, a gente fez mais de 1.500 alunos, mais de 1.500 pessoas, tipo, batendo resultado no banco, gente sendo promovida, aluno virando professor, e aí, puxa, sócio, a gente acaba virando um casamento, não deu certo esse casamento, acabou acontecendo umas coisas muito chatas, e eu decidi sair da escola, né, vendi minha parte, montei uma outra escola, e de novo, com a ajuda da Unibanco, montei uma segunda escola, com três turmas, cara, crescendo, até que o Fábio falou, cara, vem ser nosso sócio, vem estar com a Unibanco, vamos juntar forças, da hora, e aí vim, para a Unibanco, estou um ano e pouquinho, um ano e dois meses já, junto com a escola, trabalhando, e aí, há dois meses atrás, aconteceu uma coisa legal, que, poxa, eu sempre queria trabalhar na minha área, com publicidade, falando, e aí, dois meses atrás, pô, assumi a parte de marketing da escola, e hoje eu estou fazendo, que é a tua área de formação, a minha área de formação, estou fazendo o que eu gosto, e uma conversa com o Fábio, cara, você tem que fazer o que você tem de potência, na escola, para a gente poder, todo mundo crescer junto, evoluir junto, e hoje estou cuidando da parte do marketing, tem uns meninos lá, que trabalham junto comigo, são feras demais, e cara, acho que, queria até passar uma lição, assim, você que esteja no Jaraguá, seja meu vizinho, ou em Osasco, ou Perus, ou Perus, Jardim do Russo, estiver lá, cara, acho que, Jardim Rincão, abraço Moisés, meu amigo, é o Arábia, na Arábia, na Arábia, e aí, assim, acho que onde você estiver, assim como o Duda abriu aqui, você tem possibilidade de crescer, mas a gente tem que sair do nosso quadrado, a gente acha que, onde a gente mora, onde a gente é taxado ali, não, vai ter só um salário mínimo, só vai ter esse tipo de emprego, cara, a internet abriu possibilidade para a gente falar com as pessoas, para a gente ajudar outras pessoas, para a gente potencializar nossos talentos. Bom, e como é que funciona, por exemplo, vai, você fez publicidade, você querendo ser jogador, como é que uma pessoa que está querendo entrar nessa área, qual que é a trilha? Primeiro, esse curso aí, que vocês vão dar de graça, né, mas, resumindo, hoje, a pessoa entra, ela faz um curso, tira uma certificação, aí ela começa a mandar currículo para quem, qual certificação que ela tem que ter, o que que ela pode fazer nessa área e se é uma área boa mesmo ou se já está muito lotado. Boa. Mas não está saturado, não, muitas pessoas acreditam até que, quando a gente fala de outras áreas, investimentos, são as maiores dentro do banco, as pessoas acham que, ah, o Itaú já tem tantos mil profissionais, o Itaú também não cabe mais, mas não, os bancos procuram muito porque falta a mão de obra qualificada. Gente boa mesmo. É, porque se a gente pensar, o médico, ele faz a medicina e ele se forma. Engenheiro, mesma coisa, o advogado faz lá direito, não tem uma graduação para bancário. Ah, administração, contábeis e economia. Eu fiz economia, o Fábio fez economia, a gente conhece pessoas que fizeram administração, contabilidade, mas a gente não aprende o que usa no dia a dia do banco. E antes o banco pedia isso. Tem que ter ADM, contábeis, economia, porque era mais próximo, mas nada muito dentro da realidade. Então hoje, abriu mais. Hoje as vagas pedem graduação completa ou cursando, não especifica. Tanto que a gente tem profissionais que eram nutricionistas, que eram de vários setores que migraram para o mercado financeiro. Então o primeiro passo, a pessoa entender que, claro, é bom ter uma faculdade. Isso, elas vão pedir ali na vaga pelo menos estar cursando uma graduação. Não necessariamente nessa área. Não, qualquer área, hoje os bancos acabam aceitando. E principalmente as certificações. E aí, com relação às certificações, as três principais que a gente enxerga é CPA 10, CPA 20 e CEA. Eu não gosto de pensar muito como se fosse uma escadinha, mas para ficar mais lúdica, é como se fosse CPA 10, CPA 20 e CEA. Vai ficando mais difícil o conteúdo. E elas dão acesso a segmentos diferentes dentro do mercado financeiro. Então a CPA 10 para cargos iniciais. Então se a gente transformar para o Itaú, você está andando na rua ali e tem o Itaú Laranjão. Ali é o Itaú segmento varejo e quem tem a CPA 10 pode ser o profissional daquele banco. Tá. Beleza? A gente vai lá entrar como o quê? Qual que é a função que se entra num banco assim? Se o cara tiver a CPA 10, ele manda currículo para qual vaga? Pode preencher a vaga de agente de negócios, por exemplo. O agente de negócios é o profissional que ele fica ali na frente da agência dando suporte. Ele faz a parte de abertura de conta. Qualquer coisa. Ação de cartão de crédito. Balcão de informações. Serviços, isso. É o cargo inicial da maioria dos bancos. Tem a nomenclatura a gente de negócios, mas tem outros bancos também. Tem outros que é ou caixa, mas praticamente faz a mesma coisa. Ou agente de negócios Itaú e Bradesco ou outros bancos com mercantil é o cargo de caixa ou, por exemplo, no Santander que é o especialista Santander. Que ganha quanto, mais ou menos? Um cara inicial assim, num banco? No Itaú, Itaú, Bradesco, dá em torno de uns 3, 3,5 brutos. Só salário. Fora que, poxa, só de ticket, né, de VR, ganha já quase seus 2 mil. Caramba, tem benefício pra caramba o banco, né? Tem muito. Às vezes tem bônus, né, PLRs, caramba, né? Do Itaú, a galera, anualmente, tá pegando PLR, o banco paga a cada seis meses, semestral, juntando o ano, tá dando 18 mil reais. Caramba! 18 mil reais. Da hora, hein? Nossa, isso é o cargo inicial. Sim. O legal do banco, que é o que eu não via na loja de colchões, é o encarreiramento. Na loja eu bati minhas metas. É, na loja eu bati minhas metas, vou o quê? Eu vou virar filho do dono? É. Não tem como, mas no banco tem uma projeção de carreira que a gente consegue seguir. Tá, então o CPA10, ele começa já ali em alguma função legalzinha, que ele tem um salário de 2,5, 3, 3,5, mais benefício. Exato. Aí ele pode ir pra uma certificação CPA20. A CPA20, ela já dá acesso a, seguindo no Itaú, que tá andando nas ruas, aí tem, antes era aquela agência dourada, mas agora aquela agência branca, do Personal IT. Então ali no Personal IT, você já pode trabalhar tendo a certificação CPA20 e outras habilidades também. Já é legal deixar bem claro pro público aqui, que a certificação é um pré-requisito, mas ela não é, é o que vai fazer ali 100% a diferença. É como se fosse uma habilitação. quantas pessoas aqui, pobrezito, tem que se negar. Dirige bem. Dirige que é desgrama isso aí, meu. Vixe. Dá mais no Jaraguá? Vixe, era cada ligação direta que eu fazia. É. Então a certificação é a mesma coisa. A pessoa passa uma certificação CPA10, mas não sabe se comunicar, não tem inteligência emocional, não sabe vender, é importante no banco. Soft skills, né? Soft skills, então tudo isso leva em consideração. O que é esse bagulho, Edito? Não vem ficar falando inglês aqui, hein? Pra ficar me humilhando aqui, hein? Sou de Osasco, mas não vem não, ó. Soft skills e hard skills. Que frescura é essa aí, meu? Que peste é essa? Bom, a diferença de uma pra outra hard skills é as habilidades técnicas, né? Então é ter uma certificação, é você entender... Uma faculdade. Uma faculdade. Hard skills. Hard skills. Mas soft skills são habilidades comportamentais. É você ter uma boa comunicação, é você ter uma habilidade mental, ou seja, você aguentar pressão... Inteligência emocional é soft skills? Inteligência emocional. Então isso são soft skills. Hard skills são as habilidades técnicas. Boa, tá. Então você vai precisar disso tudo também. Não adianta ter o seu currículo lá, mas falar que nem... Exatamente. Não dá pra entender nada. O cara tá dormindo, fala devagar. Comunicação é um negócio importante, né? Eu já... Eu tenho falando muito nisso. Esses dias a gente gravou aqui com o Giovanni, o El, professor da oratória, né? Ele falou... Todos esses caras nata aí tá fazendo curso de comunicação pra fazer... Principalmente vender, né? e tal, né? Tá, então o CPA20 te permite entrar num banco mais elitizado e consequentemente já vai ter um salário mais top. Sim, sim. Qual que é a diferença mais ou menos do... A diferença de cargo inicial é praticamente a mesma, tá? Ganha quase igual. Agora, quando vira gerente de carteira, aí quase dobra. E um gerente de carteira pra uma agência de varejo. É mesmo? Porque a responsa é maior também porque você começa a lidar com gente que tem mais grana. É, hoje um gerente de carteira num segmento de alta renda ganha de 8 a 10 pau. Aí é da hora, hein? A gente brinca que a Dona Maria muda, né? É o quê? A Dona Maria, o seu João da agência varejo muda no segmento de alta renda. São outras dores, outros problemas. É, entendi. Por isso tem que ter soft skills mais aprimoradas, um conhecimento mais técnico também de investimentos, porque aí a Dona Maria já vai falar de investimentos. Não tem como eu não saber sobre investimentos. E aí a gente pode ir seguindo no banco. A gente tem área que é o segmento PJ, que é muito forte, que atende as empresas. E aí, claro, em termos de certificação, a CPA 20 já comporta. Então, você tendo a certificação CPA 20 e, claro, muitas outras habilidades, você pode partir para um outro lado, que é o segmento de pessoa jurídica. E tem a área de investimentos. E aí a área de investimentos, a escola nasceu para ajudar profissionais a chegar até a área de investimentos. E aí é o Itaú Ion, Santander, Templo A, BTG, XP. A gente fala da certificação CEA e saber falar de investimentos, outras habilidades também. E o que mais que tem além do CEA? O CEA já é o mais topzinho e ele já começa a ter calculadora. Eu tenho medo dessa calculadora. Eu nunca usei na vida e tenho medo. Não sei por quê, gente. É o que eu falo. Você só vai perder o medo de investir quando você começar a investir. É a mesma coisa aí. Eu tenho até pavor de chegar nessa... Eu não sei nem onde é que liga essa calculadora aí, né? Mas às vezes o negócio é mal fácil de fazer e eu fico mal receio porque eu nunca tentei, né? Mas o CEA já tem isso. E tem umas outras também, né? O Fábio Lousado tem umas 45 certificações, né? Se você imaginar, o Fábio tem... Cara, CDF do caramba, meu. Nossa, deve ser aqueles alunos CDF vão na escola lá, né, Fábio? Não, da hora. Aí tem o CNPI, aí tem uns outros aí que vai embora. E quanto mais você tiver, maior a chance de você crescer no banco. Não, nem sempre. Porque muitas pessoas gostam do nosso mercado de falar nesse sentido. Pô, passou na CP10, beleza. Agora vai pra 20. Agora vai pro CEA. CNPI, PQOI. Vai enchendo a pessoa de certificações. E não é isso que vai fazer com que elas cresçam no banco. Eu penso muito, nós pensamos muito que a certificação ela é o meio, ela não é o fim. Então muitas pessoas vendem essa ideia de que, olha, o seu objetivo tem que ser chegar na certificação CFP, na certificação CNPI. Não. O seu objetivo é trabalhar na área de investimentos? Então o que eu preciso pra chegar na área de investimentos? O meio é a certificação que a certificação CEA já comporta, por exemplo. Mas tem outras. Então é bom tomar esse cuidado. Ah, não é sair fazendo um monte de certificação que eu vou crescer. Tem, por exemplo, a PQO, que é uma parte bem específica do mercado financeiro. PQO, ela tem um nível de dificuldade ali bem próximo de CPA20, por exemplo. Tem a certificação ANCOR. A ANCOR é como se fosse uma certificação CEA, só que pra agente autônomo de investimentos. Não é pra quem quer trabalhar de uma forma autônoma no escritório. E o CEA é um CLT no banco. Mas com investimentos. E o MBA de vocês? Vocês anunciaram o MBA, que é o negócio mais... É, o MBA, ele vem pra suprir tudo que a certificação não entrega. Eu sou um exemplo muito prático. Eu gosto muito de contar um pouco de que quando eu passei na certificação CEA, como eu citei no começo, eu realmente achei que as pessoas fossem me ligar, pra trabalhar no Itaú, porque é o que as pessoas falavam. Venderam isso pra mim. Só que demorou um dia, dois dias pra cair a real. Se eu tiver uma entrevista amanhã, eu não sei falar de investimentos. Eu tenho a certificação, mas eu não sei atender uma pessoa que tem 500 mil reais. Então, o MBA surgiu com esse propósito. Então, vamos fazer a pessoa aprender a falar de investimentos. Aprender a interpretar cenário macroeconômico, nacional, internacional. O que está acontecendo com o dólar, com os juros, com a inflação. Porque o cliente precisa saber. E aí, a gente precisa saber montar portfólio de investimentos. Pô, o Duda, o pobrezito, vai vir ali com seus milhões. Eu preciso atender e assessorar. Então, Duda, é o seguinte, 20% em imposto fixado, 30% em inflação. A gente ensina isso. Tudo que um especialista de investimentos precisa pra trabalhar na área. Quanto tempo demora o MBA? Tem seis meses de duração pra pessoa pegar o certificado de MBA, mas depois ela tem mais 18 meses de bônus. Então, ao todo, são 24 meses de acesso. Caramba, da hora. Aí, dentro disso, todas as aulas são ao vivo. A gente acredita muito que a prática tem que ser ensinada ao vivo. Então, 100% ao vivo, à noite e com as referências do mercado. Eu dou aula de CPA10, CPA20, CEA, o Felipe, o Fábio, eu, o Ronaldo, as outras pessoas. Nós não damos aula no MBA. A gente pega pessoas que estão no mercado. Então, tem sócio do BTG dando aula, tem superintendente, os diretores do Safra dando aula, pessoas gigantes do Itaú, do Santander, de vários bancos. Só os caras topzão dando aula lá. Pra aprender com quem faz. A pessoa fica o dia todo trabalhando no Itaú, Santander, BTG, montando carteira de investimentos, falando de investimentos. À noite, os nossos alunos falam com eles. Isso aí já é um baita diferencial, por exemplo, pra quem já tá trabalhando na área bancária e quer ficar ainda melhor. Muito, né? É porque aí, eles fazem esse MBA, ô Duda, e ajuda eles a fazerem essa ponte pros cargos acima. E aí, a gente começa a falar que no mínimo, nossos alunos que fazem MBA já estão saindo, dobrando o salário. Estão saindo do salário básico de 3, 4 mil, ali, nos primeiros cargos, pra subir pra cargos de 8, 10, 15 mil. Tem aluno nosso que já virou sócio de outras empresas. Então, a gente tem cases. E o grande negócio aqui do MBA é realmente a prática. Então, meio que simulando aqui, o cara vai aprender dentro do MBA a prática, como que ele vai fazer no mercado financeiro. Como que ele vai atuar numa entrevista, como que ele vai passar nessa entrevista. Então, o cara vem aqui e vai aprender com vocês na prática, um exemplo, como que faz um public show. como que faz esse talk show que vocês fazem aqui. Câmera, cara, som, apresentar, como que engaja, como que pergunta. E a gente quer ensinar isso. Porque o mercado, ele não ensina isso. Então, é o grande diferencial. E a gente já, agora de 5 anos de escola, a gente tá alcançando o número de mais de 10 mil profissionais que entraram no mercado financeiro ou foram promovidos. Da hora, hein, meu caramba. Então, galera, baita oportunidade, possibilidade de você sair dessa área que você tá, que talvez seja ruim. Tô há 20 anos aqui e não recebo aumento. Sai daí, cara. Sai daí não, né? Começa a estudar, né? Aí, quando você tiver alguma outra coisa, você sai daí e começa a dar outra coisa. Mas ficar só reclamando que o teu emprego é ruim, que não te valorize e tal, vai continuar se lascando o resto da vida, né? Agora, pobrezito, vamos ver se essa dupla sertaneja já sabe realmente o que é ser pobre nessa vida. Tem aí o quadro coisa de pobre? Tem, filho. solta aí, vamos ver o que que eles já fizeram de pobreza nessa vida, gente. Fazer a barra da calça com fita crepe. Já fizeram essa aí? Com fita crepe, não. Esse jaraguai tá meio elitizado. Só na costura direto. Só na costura, na linha, né? Na linha. Na fita também não. É, bota aí, ô. Bota o próximo, pobrezito. Pedir pra levar pedaço de bolo no fim da festa. Com certeza. Todas as vezes. Até hoje. Pega docinho pra caramba, né? Aí não tem onde guardar, bota no copo descartável mesmo, né? Sem falar que eles como que é? Bem casado? Gente, se tem uma coisa que pobre faz é pegar oito bem casado no final do casamento. Vai na bolsa, vai em casa. Bota o próximo. Sair correndo pra pegar o busão. Jaraguá, oito meia, nove meia, Praça Ramos. Esse eu peguei muito. Praça Ramos, oito meia, nove meia. O dez. Tem que pegar o dez que vai pra Vila Aurora. É, o 31 vai lá pra Ipanema. Uma vez eu peguei o Jaraguá errado, mano, era aquele 8047 que é lá pela estrada turística e eu morava em Pirituba. Tinha nada a ver. É o que fez o terminal. É, é. Já pegaram o busão, Sérgio? Você saiu correndo e traz o ônibus? Ah, não tem quem não tenha feito isso. O pior é quando não dá pra alcançar e você fala, mano, eu vou morrer aqui, mas eu vou alcançar. Você anda nove quarteirão porque agora tá todo mundo vendo e eu não vou pagar o mico de desistir, né? Isso humilha demais. É. Felipe, depois você apresenta pro Fábio o ônibus. O ônibus, ô Fábio Lousada, é um transporte público que várias pessoas pobres entram junto, né? Tem um motorista particular. É uma coisa boa, viu? Fábio Lousada tem cara de que sempre foi rico, né? Eu peguei no ônibus. Olha o cabelinho dele, olha o cabelinho dele, ó. Pegou? Pegou? Você nasceu onde mesmo, Lousada? Você é de São Paulo mesmo? Do Paraná. Paraná. De que cidade lá? O Moarama. Olha, eu acho que eu vou lá pro Moarama dar uma palestra lá. Pra tomar. Da hora. Não cortar a unha do dedinho pra tirar a cera do ouvido. É isso. Deixa eu ver a dedinha. Depois a dedinha aí pra gente conferir. Eu já vi, mano. Tem povo que deixa só a unha do dedinho. Coisa horrorosa, né? É nada, só pra tocar? Acabou, pobrezito. Jogar futebol separando o time com camisa e sem camisa. Com certeza. Você gosta de jogar bola também? Gosto. Gosto? Zagueirão, pô. É mesmo? Zagueirão bom. Joga. E você joga bastante ainda hoje também? Nada. Agora eu só corro. Faz corrida de rua. Faz um aninho. Faz um aninho que eu não jogo bola. É mesmo? Deu uma enferrujada. A gente começa a aceitar, né? É. O Fábio Lousada falando que é craque também. Bom, bom. Cara, da hora. Da hora demais. Então, vamos lá. Vamos continuar, que hoje eu quero começar um assunto aqui. Eu sempre tento fazer com que cada convidado traga um conteúdo diferente e específico, né? Então, a gente já gravou sobre Tesouro Direto, sobre Renda Fica, sobre Ações, sobre Fundo Imobiliário. E o pessoal pede muito conteúdo sobre Previdência Privada. Legal. Muito bom, Brunão. É fera? Tem Previdência Privada no CPA10? Tem, tem sim. Tem um módulo só de Previdência. Ah, é verdade. Então, galera, no curso de graça aí vai ter... Mas vamos explicar o máximo que a gente puder aqui. Pra começar, que raio que é uma Previdência Privada? Boa. É um plano pra gente pensar na aposentadoria no longo prazo, né? Então, é muito em contra que as pessoas acabam caindo, às vezes, no primeiro contato com investimentos. Muitas pessoas caem no mercado financeiro conhecendo ações. Ainda mais hoje na internet, se você joga qualquer coisa, investimentos, cai alguém falando ação, 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 day trade e tal. Mas a Previdência, ela vai contra isso. É um planejamento de longo prazo pra uma aposentadoria. Então, é você pegar o seu dinheiro, colocar dentro de um plano. Este plano vai colocar o dinheiro ali num fundo de investimentos e eles vão comprar e vender os ativos pra trazer a rentabilidade pra você. Aí tem vários tipos de planos, tem várias Previdências, tem vários fatores que a gente precisa tomar cuidado na hora de escolher uma Previdência também. Mas há de longo prazo. Mas qual é a diferença em Previdência Privada e Previdência Pública? O INSS é uma Previdência, né? É, exato. É uma Previdência Social. É uma Previdência Social, só que assim, a gente poderia citar várias diferenças aqui. Uma delas, que é a principal que a gente gosta de colocar na cabeça das pessoas que vão investir é que tem um teto. Então, nós temos ali pessoas que têm uma renda mais alta e aí, pô, ela vai depender do INSS se conseguir se aposentar. Tem esse outro fator também. A pirâmide tá bem invertida há muito tempo. Então, a gente já não aconselha a pessoa só depender, ainda mais com tantas dicas que você traz aqui de renda extra, tudo que ela pode fazer, não depender do INSS. Mas tem várias coisas. Uma delas é o teto. Você não consegue passar daquele teto de renda lá na sua aposentadoria. Tá, mesmo que o cara seja muito rico, o máximo que ele vai conseguir vai ser uns seis e poucos, se não me engano, né? É, eu não vou lembrar a faixa exata, mas tem um teto que ele consegue. Não dá pro cara ter 15 mil de aposentadoria pelo INSS. Não, pelo INSS, não. Então, a previdência... O teto tá sete mil e pouquinho. Sete mil e pouquinho. Até por isso o nome, Previdência Complementar. O nome da Previdência Privada é uma previdência complementar ao do INSS, né? Da pública que a gente pode dizer. É, o que eu vi esses dias é que acho que de cada três aposentados, dois ganham um salário mínimo só no Brasil, que é uma merreca, né? Então, a ideia da Previdência Privada é você fazer seu pé de meia pra complementar essa merreca que você vai ganhar se conseguir se aposentar pelo INSS. Pô, a gente trabalhou no segmento varejo bancário, a gente viu muito pessoas que iam lá pra sacar um benefício da INSS e recebia salário mínimo e eram situações assim, né? Bastante. Poxa, quantos senhores eu atendi? Me ajuda a fazer a conta aqui? Vê se descontou o meu seguro, minha água, minha luz, meu telefone. Tá tudo certo. Aí via lá, sobrava 50 reais. Treta, né? Tá. Então, a ideia da Previdência Privada é você fazer um investimento é sempre pro longo prazo pensando na aposentadoria. Exato. É o melhor dos mundos pensar no longo prazo a Previdência, porque se a gente pega uma tabela regressiva, tem dois tipos de tabela de imposto de renda na Previdência. A tabela regressiva, se você resgata com até dois anos, você vai tomar ali com 35% de imposto de renda. Caramba. Muita coisa. Então, a partir de 10 anos, aí fica 10%. Que é o mínimo. Isso. Então, o longo prazo acaba sobressaindo da Previdência e muitas pessoas podem acreditar que ah, eu tenho que ter ali mil reais por mês pra investir. Dois mil reais. Mas não, a gente consegue alocar e aportar valores menores. Cinquenta reais, quarenta reais, cem reais. Você vai fazendo vários aportes ali pensando realmente no longo prazo. Porque quando a gente olha pô, vou guardar cinquentão por mês, dois meses eu tenho cem, a pessoa vai fazendo contas, só que contas que param ali no primeiro ano. Se a gente coloca isso pra 10, 20, 30 anos com juros compostos, aí faz sentido. Tá, entendi. E aí, quais os tipos de Previdência que a gente tem hoje? Que tem de bancão, tem de banco normal, tem de corretora. Depois eu quero explicar aqui os negócios do PGBL, VGBL também, né? Mas começando mais simples assim. Quais os tipos de Previdência? Porque pelo que você falou, a gente dá uma grana pra uma equipe pegar essa grana e investir em várias coisas e depois eles me devolvem. Isso, exato. Tem esse fator do risco que é muito importante, tem Previdências que, como a gente vai colocar nosso dinheiro na mão de um gestor, e esse gestor vai comprar os ativos ali, quer ou não, funciona no final dessa forma, tem uma Previdência que ela vai comprar títulos mais de renda fixa, que são mais conservadores, que não tem tanto risco assim, e tem outras Previdências que vão alocar ali em ativos com mais risco. E aí é legal, porque na cabeça é sempre o seguinte, quanto maior o risco, maior a rentabilidade esperada. Eu sei que ela não seja uma rentabilidade efetiva, mas tem essa diferença. Uma boa diferença que você falou de bancos, bancões, bancos digitais, cooperativos, qualquer instituição que seja, a principal diferença é o que o Banco Itaú tem de oferta pra captar recursos e o que um banco pequeno tem. A diferença é, o Itaú, ele não precisa ali implorar pras pessoas colocarem dinheiro nele, as pessoas conhecem Itaú, Santander, Bradesco. Então, é claro, talvez ele tenha uma taxa de administração um pouco maior do que alguns bancos menores, do que algumas instituições menores. Isso pra fundos, pra previdência, pra tudo. Tá, mas aí, por exemplo, vamos começar, quais as vantagens e as desvantagens de uma previdência? Boa, a previdência, primeiro, não se for pra curto prazo. Tá. Se for pra curto prazo, a gente consegue, é claro, tem que conhecer a pessoa, seus objetivos, quanto que ela vai investir, todo o contexto, mas tem vários ativos de renda fixa, vários fundos de renda fixa que tem uma solidez um pouco maior ali no curto prazo. Tá. esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da previdência é não saber onde está alocando por conta do que você disse, VGBL, VGBL. Então, muitas pessoas, às vezes, aceitam qual que é a previdência, não conhecem muito e começam a investir em qualquer previdência e, às vezes, ela é tributada não só no que ela ganhou de juros, mas no que ela aportou também. Então, uma característica muito normal no mercado financeiro é eu tenho 100, investi com 100 reais, aí virou 150. Se eu resgato, eu vou ser tributado só no 50. No teu lucro. Normal. Mas tem uma previdência que é a PGBL que ela vai tributar os 150. Caramba. Vai tributar tudo. Claro, ela te dá um benefício, mas se você souber utilizar isso. Tá, então, primeira coisa, previdência não é pra curto prazo. Curto prazo, você falaria o quê? Cinco anos pra cima, pelo menos? Ou dez pra cima? Pra longo prazo? Pra dez anos pra cima é o melhor dos mundos da previdência. Tá, então sempre pensar que previdência é pra bastante tempo. E não tem uma, tem muita empresa que permite que você invista na previdência e eles pagam uma parte também, não tem? Isso é muito legal. Sempre bom isso aí? É, é bom e tem que olhar as regras, Tem, chama regras de veste. Então, tem várias regras que o banco, a empresa que a pessoa trabalha, pode colocar. No Itaú mesmo tinha, né? A gente colocar, quando eu falei pro meu pai, isso é muito bom também. Cheguei pro meu pai e falei, ó pai, o Itaú tem uma previdência e tudo que eu colocar lá, eles vão dobrar. Ele falou, o quê? Então vamos pegar todo o lucro do gás, coloca nessa previdência e o banco vai colocar o dinheiro, a gente saca o juros. Não, lógico que não é assim. Tem um teto, então, ah, eu posso colocar nessa previdência até x por cento do meu salário e aí a empresa vai colocar também. Mas aí tem alguns fatores. Pô, eu fui demitido, eu tenho acesso ao dinheiro da previdência? Normalmente, tem um prazo pra você conseguir pegar todo o dinheiro. Que seria a parte do banco, junto. Isso. A minha parte eu posso, mas a do banco eu tenho que esperar. Exato. Normalmente põe, pô, cinco anos de empresa, às vezes põe dez anos e aí depende das regras. Ah, entendi. Então se o cara faz essa previdência, mas é um funcionário ruim que pode ser mandado embora, se ele for mandado embora ele pega a parte que... É que a gente não tem previdência aqui, viu, pobrezinho? Eu não ia dobrar a tua, mas nunca. Vamos lá. Ó, se o cara tá na empresa, aí ele... Normalmente é banco que faz... Ou tem empresa... Tem outras empresas que fazem também. Que faz isso também, tá. Você vai botar ali duzentos reais por mês, a empresa bota duzentos também na tua conta, só que se você for mandado embora, provavelmente você consegue pegar a tua parte com a rentabilidade, mas não a parte do banco, a não ser que eu tenha pelo menos alguns anos de casa. Exatamente. Até se pedir demissão, não só turma andar embora, mas pedir demissão, tem várias regras ali nesse jogo. Tem que ficar de olho nessas regras então. Sim. Tá. Mas aí o que diferencia uma... Primeiro, vamos lá, a gente tem as mais seguras e as menos seguras. Então, peraí, como que eu faço para investir? É no banco, na corretora? É, você pode chegar num banco, na corretora onde você tem conta, com certeza tem uma aba ali dentro do próprio aplicativo de previdência. E aí você vai ver ali PGBL, VGBL, aí nesse caso, para diferenciar VGBL e PGBL, até aconselho a pessoa a pesquisar e conversar com um especialista em investimentos, alguém dentro do banco, dentro da instituição, para que não tenha aquele fator de ser tributado no que aportou. Mas aí ele vai começar a olhar vários planos de previdência na corretora, no banco, com taxa de administração diferente, com fator de risco diferente também. Então tem essas diferenças que ele vai olhar, mas no próprio aplicativo hoje é muito fácil de aplicar. E tem previdências que você tem um aporte inicial. Então algumas, você vai ver algumas previdências, nossa, a rentabilidade é muito boa, está pedindo 20 mil de entrada, 50 mil de entrada, 200 mil de entrada, e tem as que você não coloca nada, nenhum aporte inicial, né, e outras que tem aportes menores, de 500, mil reais, para começar a inicial. Normalmente as que rendem mais são as mais arriscadas e as que você tem que botar uma paulada ali logo no começo então. Exatamente. Tá, e aí lá no aplicativo, eu clico lá em investimento, previdência, aí ele vai ter lá os que são mais arriscados e menos arriscados, aí quando eu clico, ele vai falar o que que o meu dinheiro está sendo investido. É, todo produto de investimentos, até seja um fundo, seja uma previdência, ele vai mostrar ali como se fosse uma lâmina, como se fosse um documento para explicar para quem é esse investimento, qual que é o objetivo, se é que está a longo prazo ou não, qual que é a tributação. ele vai fazer um bom ali escopo para que a pessoa tome a decisão. Mas assim, muitas vezes tem ali os termos técnicos, então tem que tomar cuidado na hora de ler certinho para não cair num termo técnico e só passar batida esse termo que eu não sei o que é e dane-se e aí eu vou ler o que eu entendo. Mas qual que é a diferença, por exemplo, de uma previdência privada para um fundo de investimento? Porque fundo de investimento não é a mesma coisa? É um fundo que alguém está gerenciando e falou Duda, ô Bruno, se quiser bota uma grana aqui, eu cuido para vocês e depois dou a rentabilidade. A previdência não é a mesma coisa? É, basicamente, mas tem algumas diferenças como a principal que eu citei já é a parte de tributação. Então tem uma tributação muito específica e tem também a parte do planejamento sucessório. Então, ou seja, muitas pessoas na área de investimentos quando já tem um capital legal ali investido e ela vai pensar ali no momento de vida onde ela em algum momento vai falecer, ela vai deixar para a família ali então a previdência é um bom instrumento para sucessão patrimonial. Por que? É mais fácil? Ele não entra em inventário em alguns casos. Então, muitas vezes a gente precisa ali quando tem o falecimento a pessoa precisa ali até o Bruno conversou bastante com você o percentual para ter já. Quando a pessoa vai falecer então, infelizmente morre tem que passar por inventário ou seja, a transmissão dos bens porque o inventário onde vai se pagar o imposto. Que é aquele ITC-MD lá? Isso, que é o ITC-MD. Olha galera, até para morrer você vai ter que pagar imposto. Paga imposto e é o imposto que dependendo do patrimônio que você tem que é entre a casa carro entra todo o valor que tiver em banco um advogado ele faz o levantamento desses valores que vai passar para a família. Então, hoje em São Paulo está entre mais ou menos 4% e o governo está querendo aumentar isso para mais de 8%. Então, a Previdência não entra nesse inventário. Então, os beneficiários vão receber o valor já direto. Rapidinho, sem enrolação. Porque ajuda também até pagar o imposto, por exemplo, que é uma função tanto da Previdência e também de um seguro de vida. e aí, por exemplo, eu estou lá e estou fazendo uma Previdência 500 pau por mês. Tá, 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 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu posso sacar a qualquer momento? Como é que fala? Tem algumas regras. Eu pego tudo, eu pego um pouquinho. Tipo assim, faz conta que o cara está investindo, 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 aí daqui a 20 anos, opa, tem aqui meio milhão. Eu tenho que pegar tudo ou eu posso tirar 100 mil e deixar 400 arrendendo? Como que é isso? Isso é legal também da diferença entre fundo e Previdência. A Previdência, ela dá acesso para você ter benefícios, né? Então, são dois momentos da Previdência. O momento onde você está aportando, 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 tendo juros, aí chega uma hora que eu vou falar, cara, eu quero mais, obrigado Fabião, obrigado Felipe, vou voltar para Piracicaba, tomar minha Antártica e quero receber minha renda, quero receber meu benefício. Então, a Previdência, eu tenho um acordo. Nesse momento, eu posso escolher pegar tudo, colocar no meu colchão lá e ir gerenciando ou deixa lá, é como se fosse para passar para uma asseguradora, ela toma esse risco de ter que me pagar até o momento em que eu escolher. Aí eu posso escolher uma renda com um benefício vitalício, ou seja, até eu morrer. Ah, não importa, eu vou morrer ali com 100 anos, o Felipe com 120, não importa, até eu vier a falecer, a Previdência vai me pagando. Se acabar o dinheiro que eu juntei, eles têm que assumir esse risco e pagar também. Então, é um dos benefícios. Tem ali como eu escolher um benefício temporário. Eu não quero até eu falecer, mas eu quero receber por 20 anos. Estou com 50, vou até os 70, bem ali, beleza, 20 anos. Então, eles pagam ali e enquanto isso... E vai descontando do meu valor principal. Fica ali o valor investido, rendendo ali um pouquinho ainda para a asseguradora, ela pode passar para você com um excedente financeiro, que é o nome técnico, e você vai recebendo ali. Só que aí cada um tem, a gente pode até pensar, pô, o vitalício é o melhor que tem. Mas é claro, se é um vitalício, talvez eu receba menos mês a mês. Se é um temporário, eu recebo um pouco mais mês a mês. Então, é muito do planejamento. Quando a gente fala de aposentadoria, fala de previdência, é planejamento. Tá. E é interessante, porque é assim, uma coisa, um benefício muito grande da previdência privada com relação à previdência do INSS, né? É que assim, hoje, me corrija aí se eu estiver falando asneira, hoje, a gente trabalha, CLT, aí a grana que a gente tem descontado ali do INSS, é usada para pagar a aposentadoria de quem está aposentado, de quem já está idoso hoje. enquanto a previdência, eu também pago uma grana todo mês, só que é para o meu dinheiro. Exato. Lá na frente, eu vou ter 500 mil e mais uma renda passiva todo mês. Na previdência social, a grana toda que eu dei não está mais minha, não é minha, eu não tenho nada no banco e eu vou torcer para que o INSS consiga me pagar a minha aposentadoria, né? Tipo, no INSS, eu pago, 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 mas esse dinheiro está sendo usado para outra pessoa e não vai ficar para mim. Na previdência, eu pago, 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 mas estou fazendo o meu pé de meia, que depois eu vou ter a minha grana todo mês e mais a grana toda que eu juntei ao longo desses anos, né? Essa é uma diferença importante, né? Perfeito. Entre os dois. Eu acho que tem até, ô Duda, falar da parte da psicologia financeira, né? Pô, de Araguá, de Araguá, Osasco. Eu lembro que minha primeira previdência no banco, comecei a fazer, dar os aportes ali e aí vem a psicologia que a gente tem que mudar a mentalidade do brasileiro em si, né? Com as finanças. E graças a programas como o seu, que desperta isso, eu acho que as pessoas estão se preocupando muito mais em guardar dinheiro, em fazer seu pé de meia. E aí, pegando o exemplo, minha primeira previdência, eu juntei um pouquinho de dinheiro, eu, pá, dá para comprar alguma coisa. E aí, eu comprei um baixo, na época, um Thunderbird, que eu olhei, cara, eu quero. Tirei da previdência, comprei o baixo. E às vezes, a gente, brasileiro tem muito disso. E tomar cuidado que a previdência é para deixar o dinheiro lá e esquecer. E ele ir embora, ir embora para quando a gente tiver, no momento que a gente mais precisar, ele está lá guardado. Então, o brasileiro tem muito disso. Puxa, eu tenho dinheiro guardado, vou trocar de carro. Vou comprar uma TV maior. Vou comprar um sofá novo. Eu sei que são necessidades, mas a gente acaba sendo muito consumista, né? Puxa, vou comprar um tênis novo. Vou, sei lá, fazer uma viagem que talvez a gente pode, de outra forma, parcelar essa viagem ou tentar acumular essa viagem e deixar a nossa previdência pensando nos próximos 20, nos próximos 30 anos. Tá, boa, boa, legal. E até pensando que é para o futuro, para um negócio de longo prazo, é uma boa uma pessoa fazer previdência privada para o filho? Isso é muito legal. Com certeza. Poxa, no banco eu fazia muito isso. Então, eu falava com o pai, com a mãe ali, que estava abrindo uma conta, eu já era cliente e eu já falava, ó, você pode fazer uma previdência para o seu filho e já começar a fazer os aportes. E aí você tem a opção de deixar para a criança resgatar ali a partir de 18 anos ou depois de 18 anos para passar para o nome dela. E aí você tem várias possibilidades. De novo, pensando em futuro, dentro da previdência, o cara vai poder, ou a criança, o filho ali, com 18 anos, puxa, quero pagar uma faculdade à vista, eu quero usar esse dinheiro para fazer um intercâmbio. E pode começar, puxa, com um valor de 50 reais todos os meses aportando. Essa é a minha outra pergunta que eu anotei aqui. Todo mês, tem que ser todo mês e tem que ter sempre o mesmo valor? Ou eu posso aumentar ou diminuir o valor? Você pode aumentar e diminuir o momento que você quiser. Ah, pode? Qualquer hora. Só vai influenciar lá na frente, né? Exatamente. Mas aí pensando num caso desse, que é para um filho, sei lá, você acha que é melhor colocar no mais seguro, mais renda fixa, ou correr o risco de ações, sendo que, pô, não é um dinheiro que eu estou querendo arriscar, é um dinheiro que eu quero para o meu filho quando ele tiver 18 anos. Porque assim, pelo que eu entendi, a mais segura é a que só investe em renda fixa, a média é que vai ter renda fixa e um pouco de renda variável, e a mais doidona é a que é só renda variável que pode render para caramba e que tem risco para caramba. valeria a pena a pessoa colocar numa moderada, como que é? Conservador, moderado e agressivo, né? Vai muito do estômago da pessoa que está administrando isso, porque, queira ou não, o filho vai ter acesso a isso com 18, 20 anos. Uma pessoa, o pai, a mãe que está administrando esse dinheiro, queira ou não, vai estar vendo a rentabilidade. E aí ela vai estar colocando ali um valor, vendo que poderia estar rendendo mais e na verdade não está, porque é um plano um pouco mais agressivo, mais arrojado. E aí não, eu vou tirar esse dinheiro aqui agora, pelo amor de Deus, o Juninho vai ficar sem dinheiro lá na frente e aí prejudicou, entendeu? Então, nesse momento é muito olhar também para o próprio perfil de risco, né? É claro, a gente pode pensar de uma forma simples e genérica. Se é para um filho que tem, sei lá, quatro anos, quando tiver 24 anos é quando ele vai resgatar é bastante tempo. No longo prazo dá para tomar risco, mas eu vou aguentar e ver todo mês colocando meu dinheirinho suado ali e, cara, está mexendo o dinheiro do meu filho, uma coisa preciosa. Então, é tomar cuidado com o próprio estômago ali e ter essa consciência do risco, né? Mas se o cara vai investir numa previdência de renda fixa, não vale mais a pena ele colocar direto na renda fixa em vez de colocar na previdência que vai investir na renda fixa? Aí que entra a parte da psicologia financeira, que tem gente que não põe. E a previdência ela debita direto da conta. Ah, é automático? Já sai direto da conta todo mês? Sim, ou ele pode colocar esse débito mensal e também fazer aportes extras, né? Mas o legal que para a psicologia financeira, a previdência mais simples ali em renda fixa, você pode colocar o valor mínimo ali de 50 reais, vai debitar da conta e se quiser fazer aporte você faz, mas se não, ele está debitando. Você não tem que ter aquela disciplina de ir lá, deixa eu fazer aqui. Não, já automático já sai. Já automático. que é meio que o migué, que tem, na verdade não dá nem para meter o pau nos bancários, que às vezes o bancário está lá porque o gerente manda ele fazer aquilo, né? Mas é o migué que os caras falam do título de capitalização também, não é? Sim. Ó, tem um negócio aqui, ó, esse é top, hein? 40 motos e 20 guarda-roupas aqui por mês, né? E você não precisa fazer nada. Se você não tem disciplina, já desconta direto da tua... Os caras usam isso aí como gancho para a pessoa topar isso e é péssimo, o título, né? É péssimo. Assim, a grande orientação capitalização é um produto feito para quem gosta de jogar na loteria, por exemplo. Tem mais a ver com sorte do que com investimento, né? Exatamente. A orientação do banco é sempre que seja o produto vendido dessa forma. É um produto de sorte, não de investimentos. Só que tem gente que ele vai lá, não, é investimento, guarda dinheiro e tal, mas é um produto que é o cara ao invés de jogar na loteria e jogar, 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 jogar e não ver dinheiro de volta, opa, põe aqui, você concorre ao sorteio, depois de 12 meses, 8 meses, aí depende da regra de cada um, você pode resgatar ou com 4 anos você pega o dinheiro que você guardou. Então pensando num investimento para gente que tem preguiça e não tem disciplina, a previdência é muito melhor do que cair nesse papo da título de capitalização, né? Muito melhor. Tem gente que pode falar assim, poxa, criticar, ah, mas e a rentabilidade da previdência? De repente vai colocar no fundo que tem. Cara, mas a gente está falando com pessoas iniciantes e aí eu vou pegar um exemplo. Você vai aprender a dirigir, normalmente, porra, a gente aprende a dirigir no Fusquinha, no Golzinho Quadrado, manualzão, manualzão, sem direção, duro, suando pra caramba e aí depois você vai melhorando e vai pegando carro melhores, carro automático, vai conhecendo coisas melhores. Eu acho que é a mesma coisa aqui, psicologia financeira. Vamos aprender aqui e depois a gente vai evoluindo. Não adianta jogar um carrão na sua mão que você não sabe dirigir, uma Fórmula 1 e você vai ficar perdido. Sim, entendi. E quais são as taxas? Porque o que eu ouço falar não tem previdência nenhuma, nunca fiz. Vou até pensar se vou fazer ou não, mas o que a gente ouve muito é que tem banco que tem uma taxa alta pra caramba e tem previdência que tem uma taxa mais baixa. Quais são as taxas e como que a galera vai saber se é ruim ou bom a previdência que ela está? Comparando. Se você pegar ali um bancão, um banco menor, é como conseguir ver essa diferença. Mas não que necessariamente o bancão é ruim por conta da taxa que está um pouco mais elevada. Então muitas vezes tem que pesar também o risco, tem que pesar a instituição, o risco de crédito e de vários outros fatores, mas além da taxa de administração tem a taxa de entrada e saída que pode ter também. Vixe, como que é isso? Então assim, hoje tem muitas previdências que não tem essas taxas de entrada e saída. É uma taxa pra você começar. Exato. Ah, eu vou colocar 100 reais. Beleza, você coloca 100 reais, mas só entra 90. 10 fica de taxa. Taxa de entrada. Ah, uma taxa de saída. Coloquei 100 reais, rendeu 150, mas agora eu vou resgatar. Não, resgata 140. É aquela taxinha de saída. Então isso pode acontecer, mas acaba sendo não tão comum assim em planos de previdência hoje por conta da alta concorrência. Então onde dá pra tirar ali, as instituições tiram um pouquinho e deixam mais na taxa de administração. Mas sempre tem de entrada e saída ou pode não ter? Pode não ter. Pode ser isenta das duas? Isso, pode não ter de entrada e saída. E aí você vê lá no banco também se tem ou não tem. Exato. Um ponto bem legal da previdência também é a parte da portabilidade. Ah, esse que eu tinha anotado aqui pra perguntar. Boa. Você tem um CDB e aí eu tenho um CDB do Banco Itaú. Eu tô vendo, pois CDB não tá muito legal, tá com baixa rentabilidade e eu vi que tem um do Banco Bradesco, do Santander, que tá com uma ótima oportunidade. Eu vou ter que tirar o dinheiro, resgatar o CDB. Pagar o imposto. Pagar o imposto de renda, ir lá no outro banco, fazer a compra, começar do zero e por aí vai. Na previdência não. Eu posso solicitar a portabilidade. Então eu pego o dinheiro que tá no Itaú, por exemplo, no Santander e mando pra um outro banco. E aí não tem custo nenhum de imposto de renda. Pode ter essa taxa de saída, mas imposto de renda não. Ah, entendi. Principalmente se a pessoa começou a previdência lá atrás, onde era mais comum ter a taxa de entrada e saída. Se é uma mais recente. Ah, então, se você tá lá... Ah, Duda, já comecei aqui. Tem muita gente que pergunta aí sobre título de capitalização. Duda, eu fiz essa desgraça aqui, não sabia que era uma porcaria, vale a pena eu tirar ou não, né? Aí o pessoal fica mal na dúvida, né? Então, no caso da previdência, se você descobrir, né, pra quem tá estudando aí, né, tá ouvindo isso aqui e tal, deixa eu ver se o meu é bom. Se você vê lá que ele é meio ruinzinha e descobrir que no banco concorrente tem uma melhor, você entra em contato com o banco novo pra pedir pra eles trazerem o outro banco pra eles. Isso, aí eles fazem a solicitação interbancária e aí a previdência tem a portabilidade. Ah, boa, tá. Oi, Duda. Oi? Vamos, os caras tão com fome, irmão, vamos bater um rango aí. Gente de Piracicaba e de Jaraguá tá sempre com fome, pobrezinha. E de Osasco também. Então, pode mandar essa hora da xepa, pobrezinha. Roda a vinheta. Opa, esfirrinha. Vocês comem, esfirrano? Ô, manda ver aí. Tem duas aí. Cara, vocês bebem refri? Eu também. Sim. É, só que é zero. Mas agora o pessoal aqui tá com frescura. Desde que eu entrevistei o Cariani só ficou pra zero. Zero, zero. Essas tampas pretas, velho, que caramba, meu. Vai, vamos lá, vai. Ô, Duda, isso aí já tá uns cinco episódios já. Tô vendo, tá durando essa coca aqui, hein? Porque, tipo, acaba o episódio e a gente tá um pouquinho de água. Tá melhor do que dólar e cola sem gelo isso aqui, de tão sem gás que tá o negócio. Ah, é, tem água aí, né? Boa. Você tem água aí também? Ou você quer um refriê ou madruga? Mas teu canal continua chamando madruga bancário, hein? Continua. Continua? Continua falando com os bancários, falando sobre carreira, como o cara crescer, como ele se desenvolver, pô, aumentar a renda. Da hora, da hora. Gente, vocês não acreditam? A gente tava conversando aqui no intervalo. Tem um funcionário aqui do nosso, coisa aqui, cortava cabelo com a mãe do madruga lá no Jaraguá, gente. Falei, daqui a pouco vamos descobrir que é primo aqui, né? Muito da hora, coincidência. Muito da hora. Vamos lá. Explica pra gente agora o que que é esse negócio de PGBL e VGBL. Boa. Esse talvez seja um dos maiores cuidados que a pessoa tem que tomar quando ela vai investir ali, começar a aplicar em previdência. Lembra? É planejamento de aposentadoria pra longo prazo. E a PGBL ela tem um benefício pra pessoa que tá investindo ali, fazendo as aplicações pro beneficiário, mas antes de dar esse benefício, ela tem ali também o seu ponto que é um pouco ruim perante ao VGBL. Então, só pra explicar a diferença. VGBL, eu apliquei cem reais, rendeu cinquenta, tenho cento e cinquenta. Resgatei, a tributação é só nos cinquenta, só nos juros, só na rentabilidade. Assim como CDB, ações, ou seja... Então, o que começa com V, te vaca, o imposto é sobre o seu lucro. Exato. Só sobre o lucro, assim como a gente conhece tudo no mercado financeiro. Já a PGBL, não. Coloquei cem, rendeu cinquenta, tenho cento e cinquenta. Resgatei, a tributação é em tudo, é no cento e cinquenta. Só que isso é um planejamento que pode ser muito bem feito pra que você tenha um benefício fiscal lá na frente. Todo ano, a gente faz a declaração de imposto de renda. Então, chega lá, abril, março, ali a gente toma uma mordida do teu ali com o imposto de renda e é uma forma da gente ter um diferimento, um diferimento fiscal. Ou seja, eu tenho um plano de PGBL e se eu faço a declaração pelo modelo completo, são dois modelos, simplificado ou completo. No modelo completo, eu posso começar a deduzir várias coisas. Pô, o Primo Cobra aqui, o Duda, ele tem cem mil reais de renda anual. Legal. Então, desses cem mil reais, a tributação é de vinte e sete e meio por cento. Mas, como eu estou fazendo o modelo completo, eu começo a avisar o governo. Ó, Receita Federal, seguinte, eu tenho aqui, eu pago uma educação, eu pago faculdade, eu pago graduação, eu pago uma escola privada. Então, esse valor tem um limite, mas eu consigo deduzir dessa base de cem mil reais. Eu deduzindo, reduzindo e subtraindo, é menos imposto. Ah, eu paguei com um médico, tem lá, eu posso deduzir também. Plano de saúde. Plano de saúde, vários fatores. Eu tenho um dependente, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho até x ano, consigo. PGBL é a mesma coisa. Então, se eu investir até 12% da minha renda bruta anual num PGBL, eu consigo fazer essa dedução também. Ah, num caso de cem mil reais, pô, cem mil reais, se eu tiver colocado dez mil reais na previdência, eu já abato dez mil reais na minha base de cálculo. O tanto que você botar no P? No P. P de pode, P de pirascaba. O tanto que eu botar no P, eu posso tirar, depois lá, abater do meu imposto no começo do ano, isso. Até 12%? Até 12% da minha renda bruta anual. Então, faz a sua conta aí certinho, pô, tem o de renda aqui comprovada, que eu vou fazer a comprovação do imposto de renda de X mil reais, coloca 12% ali, que é o quanto você pode descontar lá na frente. Em alguns casos, não faz sentido. Às vezes, pô, não faz sentido eu fazer pelo modelo completo, faz sentido eu fazer pelo modelo simplificado. O simplificado, ele tem uma simplificação tributária. Então, ah, pega os 100 mil reais, eu já deduzo ali 20%. Claro, nesses 20% de 100 mil, excederia o teto de 16 mil reais que é o que eu posso abater. Então, já não poderia total os 20%. Já talvez faria sentido o modelo completo. Mas quanto menor a renda da pessoa, talvez ela faça pelo modelo simplificado, não usa o modelo completo do imposto de renda, e se ela tem esse fator, não faz tanto sentido assim ela usar o PGBL. Faz mais sentido o VGBL. Então, tem esses dois pontos. Pensando em quem é mais rico ou mais pobre, qual que iria? Se você tem uma renda menor ali, pode começar no VGBL sem problema algum. menor quanto. Vamos pensar, o cara que ganha 3 mil por mês vai dar 36 mil por ano, sei lá, 40 mil por ano. Vale a pena ele ir para o PGBL? Muitas vezes já vai valer a pena ele colocar no VGBL. Ah. Isso. A partir ali de 60, 70 mil reais, a gente já começa a abrir uma margem ali para que ele possa fazer um modelo completo de imposto de renda, faz mais sentido. Se ele tiver um planejamento para isso, claro, e aí já faz sentido ele colocar num PGBL, que é mais um fator para ele deduzir da base de cálculo dele, pagar menos imposto. Então o pobre vai no PGBL? No V. Ah, no V, que é só sobre o lucro que você tiver ou então o imposto. Isso, coloca aí para começar. E o imposto, então, até dois anos, 35%, aí ele vai diminuindo 5% a cada período, né? Isso. E acima de 10 anos que vai ser 10%, que é o mínimo que dá. Isso, essa é a tabela regressiva. Porque a renda fixa aqui é 15% o mínimo. Exato, boa. É por isso que também é um dos bons pontos de por que não colocar num CDB aqui sempre? Tem o fator da psicologia que o Madruga trouxe aqui também, e o fator de tributação, o fator de planejamento sucessório, o fator de eu tenho uma renda mensal lá no benefício, todos os fatores que a gente já colocou, mas a tributação é muito importante também. Se for a tabela regressiva, é nesse formato. Se for na tabela progressiva, aí é aquela mesma tabela de imposto de renda que a gente usa no nosso salário, que pode ser isento, pode ter 7,5%, 15%, 22,5%, 27%, dependendo da renda. Não, peraí, então, no VGBL é a tabela regressiva e no PGBL é a progressiva. Na verdade, tanto um quanto o outro pode ter as duas tributações. Ah, é? Isso. Como que é o critério? Por exemplo, estamos na VGBL, que é a mais indicada para pobre, que o imposto é sobre o seu lucro. Eu posso escolher qual? Isso. Ah, é? Normalmente o banco tem os dois caminhos ali, tabela progressiva, tabela regressiva. O mais comum que acaba sendo bem usado é a tabela regressiva. Mas aí, ainda mais, visão de longo prazo. Resgatei antes ali com um ano, um ano e meio, como o Felipe falou, pô, tem aquele dinheirinho da VGBL, quero trocar de carro, quero trocar o celular. Tem um ano que eu estou guardando. Legal, 35% vai para o governo. Então, o ideal para uma pessoa é, se tiver na empresa, melhor ainda, porque na empresa, por mais que você seja mandado embora, pelo menos o teu você pega, só que normalmente as empresas pagam uma parte, né? Então, isso é uma boa. VGBL é o ideal para quem não tem um baita rendimento que, ah, eu vou abater de imposto e tal. VGBL e sempre pensando no longo prazo. Tabela regressiva, que é aquela que quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga. Estou pensando aqui em tudo que a pessoa tem que analisar. Aí, vê se ela está disposta a correr um risco ou não. mas por exemplo, vamos pegar aqui uma previdência que tem bastante ações. Já aconteceu de alguma previdência mesmo depois de anos ser ruim pra caramba? Ah, tem muito, cada caso é um caso, não vou lembrar de uma específica agora, mas é claro, no longo prazo, longuíssimo prazo, os investimentos de renda variável eles tendem a performar melhor do que performar do que no curto prazo. O problema é, a pessoa muitas vezes ela começa com esse pensamento de longo prazo e muitas vezes o longo prazo pra pessoa é um ano, dois anos, e aí esse é o principal problema e ela não conseguir manter isso pro longo prazo. Então, tem que pensar nisso também. E a gente tava falando, acho que era isso que a gente tava falando antes de entrar a hora da xipa, tem a questão das taxas lá, aí tem a taxa de entrada e saída que normalmente não é cobrado, mas confirme, né? Claro, com certeza. E a taxa de administração, a taxa de administração é uma grana que todo mundo vai pagar pro cara que tá fazendo ali o negócio. Pro administrador do plano. Que é tipo o que tem no fundo de investimento. Exato. Então a gente tem ali no fundo de investimentos, na verdade, se a gente pensar bem, até quem for estudar o curso CPA10 que a gente tá disponibilizando aqui, o último módulo é só de previdência, módulo 7. E tem uma aula que é FIE, Fundo de Investimento Especialmente Constituído pra Previdência. Caramba, como é que chama FIE? Eles começaram bem na sigla, depois eles abandonaram. Você percebeu? Fundo de investimento específico, né? Especialmente constituído pra previdências. Então, nada mais é do que um fundo uma previdência, né? Se a gente pensar no final dele ali. Porque eu pego meu dinheiro, coloco num plano, esse plano não compra os investimentos. Esse plano coloca dinheiro nesse fundo e aí ele vai comprar esses ativos. Então por isso precisa dessa administração. E aí por isso que tem a taxa. E aí como é que você analisa? Porque por exemplo, num fundo de investimento, você consegue... Não sei, tipo assim, como é que eu vou saber se o cara é bom mesmo ou não? Tipo, deve ter uns caras que é meio ruim. Pô, você é burro, hein, meu? Por que você não botou nessa ação aqui em vez de botar nessa? Eu que sou burro, não sei mais que você, meu, né? Estou te pagando ainda. Como é que você sabe se o cara é fera? Tipo assim, tem a ver com o banco? Ah, não, os caras desse banco só é fera. Os caras desse outro banco tem uns caras que é meio burrinho. Não, não. Não? Tem gente que deixa, não vou dizer assim, mas deixam oportunidades passar em todos os bancos. É. Tem pessoas, mas quando você vai comprar qualquer produto, seja um fundo ou seja uma previdência, vai ter lá o documento. Nesse documento ali tem a lâmina, tem várias informações onde você consegue ver o histórico. Por isso que é legal também olhar o histórico do plano. Vou comprar, vou entrar nesse plano que agora tem... Começou agora. Eu vou entrar nesse plano que não tem histórico nenhum. Não, vou olhar um plano que tem ali 3, 4, 5, 6, 10 anos de histórico, eu consigo ver a rentabilidade que ele já teve nesse prazo. Consigo ver os ativos. Consigo ver toda a história de vida daquele plano. Então eu consigo pensar um pouco melhor. Mas isso é uma previdência nova. Porque então eu consigo entrar numa que já está rolando ou eu posso... Tem tipo assim, galera, vamos lançar agora em setembro uma previdência. Existe isso também. Tem, tem também. Aí vai dar confiança no banco, na instituição que você está, de analisar também. Dentro da lâmina não vai ter ali a rentabilidade passada. Que é novo, né? Mas vai ter. Para quem é, o objetivo. Normalmente tem alguma atratividade para a captação inicial. A taxa de administração zerada para quem entrar agora. Então é sempre ver se faz sentido naquele momento sim ou não, sabe? Tá. Então, tá, então deixa eu ver. Mas dá para eu entrar em alguma que já está rolando? Dá, dá. Você vai entrar num banco, numa corretora ali, você conversa, fala que quer contratar um plano, fala que é VGBL, ele fala desses fatores que a gente já falou, até para o bancário, para quem atender, vê que a pessoa conhece mesmo, né? Opa, não vou fazer qualquer besteira aqui com ele, não. E aí você, ele vai ofertar ali provavelmente um plano de atendamento, tem um histórico. E aí, qual que é a diferença entre assessor de investimento e consultor de investimento? Que tem um pouco a ver com esse negócio de interesse, não tem? De tipo, o cara querer ganhar mais, indicando coisa ruim. Não que todo assessor é ruim, né? Mas tem uma diferença, não tem? Entre o assessor e o consultor. Todo mundo vai ter um viés, né? Seja da instituição, seja próprio, mas a gente precisa entender um pouco de quais são os interesses dessas pessoas. Então, quando a gente fala do consultor, normalmente o consultor independente, ele talvez seja ali o menos viés possível, a pessoa que, ela vai poder indicar pra você produtos de vários bancos, várias corretoras. Não tem rabo preso. Não tá com ninguém ali. Tá. Em contrapartida, muitas vezes, é uma profissão que ainda não dá um start tão grande assim, que vai chegar um boleto pra pessoa. Ó, beleza. Então, eu sou seu consultor de investimentos, Duda, e aí tá aqui, a gente vai acordar mil reais por mês, você me paga, paga o boleto e a gente fica meio, putz, paga. A gente não tá tão acostumado a isso ainda. Numa corretora, num banco, a gente não sente muitas vezes, porque já tá na taxa, já tá incluso, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O assessor, a gente pode até tomar um pouco de cuidado com esse nome, porque hoje é o assessor, mas a gente tem o nome antigo do agente autônomo de investimentos. Esse é um profissional que ele tá plugado numa corretora, num escritório de investimentos vinculado a uma corretora. Então ele tem ali os vieses dele, claro, da instituição, assim como dentro de um banco. E aí o banco se chama o especialista, o assessor de investimentos. Mas tem essa diferença de o consultor independente, ele não ter vínculo, mas o assessor, o especialista, é claro que ele vai ter um vínculo ali empregatício com o banco, ou até mesmo com a corretora. Por isso que é importante, galera, você não precisa ser o maior experto do mundo, que nem os caras aqui e tal, mas você tem que ter uma mínima noção do que é cada coisa pra você não ser uma presa fácil. Nesses dias mesmo, o assessor meu, um dos bancos que eu tenho conta, falou, mas por que você não tira esse dinheiro daqui e coloca esse fundo de renda fixa aqui, que tá rendendo 105% de CDI? O outro tá no CDB, que rende 110% de CDI, tem cobertura de FGC, você tá falando pra eu tirar pra botar no que é 105% e não tem FGC? Então, se você não tem uma mínima... O que que é COI? Você precisa ser o rei do COI, mas tem uma noçãozinha aqui que é essa desgrama. O que que é título de capitalização? Uma noção. O que que é CDB? Isso não é coisa que você precisa de uma faculdade. Às vezes você lê um livro, cara, o próprio Fabio Lozada, ele tem um livro lá que se chama Manual do Investidor Leigo. É um livro. Você lê rapidinho, em uma semana, vai te dar uma noção de tudo que é investimento pra você não ficar à mercê desses assessores que, às vezes, você não sabe se o cara é bem intencionado ou não, às vezes você não sabe se ele manja realmente ou não, às vezes você não sabe se ele tá te oferecendo coisa porque o gerente tá mandando ou não. E não tô falando que todo assessor, todo gerente de banco é ruim, tá? Só tô falando que em qualquer área da nossa vida, quanto mais burro a gente for, mais a gente vai ser uma presa fácil pra pessoas mal intencionadas. Então, estude, tá? E por falar em estudar, galera, aqui no nosso canal tem uma playlist completa sobre criptomoedas, várias aulas ensinando que é outro mercado que eu acho muito louco, eu gosto demais disso, só que a primeira vez que eu conheci isso foi num golpe que eu tomei, porque burro, sabia nada, entendia nada, fui lá, vamos, vamos, aí tomei um golpe, Sumiram os donos da plataforma lá. Só que eu resolvi estudar. hoje é um dos investimentos que eu mais gosto, só que você tem que estudar pra não fazer besteira, e se você tá querendo entrar no mundo das criptos, abre conta na Binance, o link tá aqui na descrição, galera, lá é a maior exchange, exchange é uma corretora de criptomoedas. Lembra, galera, criptomoedas, você compra numa corretora de criptomoedas, você compra pão onde? Você compra pão no açougue? Você vai na padaria pra comprar pão, né? Então, o próximo que vier perguntar se pode investir em criptomoedas no banco, eu vou na tua casa da natureia. Galera, criptomoedas não se compram em banco. Criptomoedas foi feitas pra você ficar livre do controle dos bancos, tá? Qualquer banco, é esse aí que você tá pensando? Tem até a criptomoedinha deles aí que você tá pensando? Não, tá? Não faça isso. Abre conta na Binance que é um lugar especializado em criptomoedas. Lá você pode mandar a cripto pra onde você quiser, você pode transferir pra quem você quiser, você pode pegar as criptos e mandar pra sua própria carteira da Ledger, por exemplo, e fazer sua custódia. Liberdade total. Num banco, você vai continuar refém sem conseguir fazer porcaria nenhuma. então abre conta na Binance pelo link da descrição e lembra que toda terça-feira agora tem aula de criptomoeda aqui às 20 horas com o Michel Mendes, que é um dos maiores especialistas em cripto. Ele ensina a analisar, ensina sobre blockchain, ensina até sobre imposto, ele é especialista em imposto sobre criptomoeda, tem contabilidade de criptomoeda de graça. Você não fazer besteira e acabar perdendo o seu dinheiro por não ter nem noção de como que é esse mundo e querer, né, entrar, tá bom? Então, falando nisso, aproveitar que o Fábio Lousada tá aqui, né? Vamos soltar o momento fio, pobrezito? Fábio! Solta o momento fio aí! Fala, galera do Pobre Show! Fala, Duda! Tô passando aqui pra deixar um recado muito importante. Toda quarta-feira nós temos encontro marcado no momento FII, momento Fundo Imobiliário, aonde eu mostro absolutamente tudo o que você precisa saber pra investir em fundos imobiliários. desde o mais básico até o mais avançado. Já falamos de fundos de shoppings, de galpões, de escritórios e vem muito mais por aí. Então, no Marca Bobeira, toda quarta-feira às 18 horas a gente tem um encontro marcado com o conhecimento. Até lá! Esse é o Fábio Lousada, parceiro aqui, ó, galera. Faz meses já o Fábio tá dando aula de graça sobre fundos imobiliários toda quarta-feira às 20 horas. Ele, que é o sócio da UMI Banco, dessa galera toda que a gente tá falando, um dos caras que mais tem certificações de investimentos do Brasil. Não é igual eu, que li um livro e já acha que isso é... Não, o cara estudou pra caramba mesmo, tá? Então, lá você pode ouvir, o cara manja um milhão de vezes mais que eu e ensinando de graça, além de liberar cursos aqui todo mês de CPA 10 e cotas de fundos imobiliários pra você começar a investir nisso. Então, toda quarta-feira aula de graça sobre isso. Agora, pobrezito, vamos pro nosso quadro gincana musical? Vamos sim! Os caras aqui tem a cara de cantor sertanejo, vamos ver se eles manjam de música mesmo. Eu não sou tal do agora. bota aí, ó! A gente vai colocar uma palavra e cada hora um de vocês tem que cantar alguma música que tenha essa palavra na letra. Quando um cantar, o outro começa, tem que cantar. Quando ele achar, o outro começa. E assim vai, até alguém não ter mais nenhuma palavra. Pode começar aqui com o Bruno e a próxima rodada vai envergada. tenta. Preparado, pobrezito? Vamos lá! Vamos ver se essa dupla aqui, Felipe e Brunão, é manja mesmo. Bota a primeira aí. A palavra é dinheiro, Bruno! Ah, é dez segundos, hein? O que? Tá contando aí? Mas tá indo bem, hein? Na primeira, já não sabe. Queria ajudar. Tô de passar. Acabou! Acabou! Tá muito... Que rally, hein? Que rally aqui, hein? Tá empolgante. Caramba, que competição. É empolgante. Ó, não, vamos colocar 15 segundos. Põe o Felipe agora pra ver se ele sabe de dinheiro. Você sabe alguma com dinheiro? Não tô lembrando agora, não. Não tem alguma com dinheiro. Vou dar uma dica, hein? É pobre, né? Pobre assim mesmo. Não quero dinheiro. É a única que eu lembro. Só quero amar, só quero amar, Mas perdeu, mas perdeu. 1 a 0 pro Madruga. Ó, 15 segundos vamos dar, tá, pobrezito? Tá bom. Vamos lá pra próxima, agora o Madruga começa. Coração. Ah, pera, deixa eu lembrar a música. Chamou, Duda? Coração. Apaixonou E o amor Alguém conhece isso aí? Vai, conhece, vai lá, cheirou aí, 15 segundos. É outra música do coração? É. Coração fechado, não toma feitiço. Despeça isso aí? Revelação. Como é que chama? Ah, do Revelação. É? Passou! Tá bom, vai lá, Madruga! Coração. Coração também? É. Meu coração é vermelho. Ei! 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 Passou! Vai lá, Bruno! Que pressão desgraçada. Imagina! Cinco, quatro, Pode de novo? Nossa, o cara quer humilhar, hein? Vai, vai, mais uma. Doutor, eu não me engano, meu coração é corindiano. Vira assim, cavando, ó. Dois a zero pro Madruga! Agora, quem começa é o Bruno, hein? Vamos lá, próxima palavra. Saudade! Só em todas as músicas. Tá indo bem, Bruno, hein? Vamos chamar mais vezes, viu? Nesse quadro. Acabou! Acabou já? Passa por Madruga! Caramba, você sabe alguma com a saudade? Calma. Ai, parece que eu não conheço nenhuma música. Batei saudade. Eu tô tentando pensar também, mas não tô lembrando, peraí. Lembrei, calma. É. E tem um pobrezinho? E essa saudade que me mata, que me mata. Alguém conhece isso aí? É do Geragói isso aí. É composição própria? É? É autoral essa música? Essa é do Geragói. Ó, três a zero, você não soube nenhuma, hein? Três a zero. Vamos ver se vai dar pra virar, hein? Três a zero. Ó, vamos dar uma chance aqui pro Bruno, vai. Ele começa de novo, vai. Anunciou uma lavada não quero que ninguém saia triste daqui e se sentindo humilhado, vai. Tempo! Tempo! Valendo! Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pá. Boa! Boa, boa, boa. Tempo, tempo. Ah, Madruga! Olha o tempo! Olha o tempo! Calma, veio na cabeça. 5, 4, 3, 2, 1. Estou aqui, lembrei, sentado na varanda, tic-tac, o tempo vai passando. Olha, último segundo, hein? Vai lá, Bruno. Caraca, olha o tempo! 5, 4, 3, 2, 1. Vamos fazer assim, vamos aumentar pra 10 minutos cada pra ver se dá, né? A gente acaba na terça, né? Quando acabar o curso aqui, às 20 horas. Vamos lá, começando agora pelo Madruga. Próxima palavra. Vai lá, valendo, vai! Espera, tem uma, deixa eu lembrar. Lembrei. Agora a gente não tem casa. É como se fosse uma goma, sabe? Caramba, do Regis Danese. Nossa. Entra onde? Entra onde? Ai, sim. Entra, entra. Entra na minha. Não deu esses 15 segundos aí, não? Pobrezinho, você tá fazendo piadinha, tá querendo. Os caras são de Aragua, estão se ajudando. você ficou fazendo piadinha e esqueceu de cronometrar, né? Passou 40 segundos aqui. 5, 4, Oi, é bicho ladrão, mano? Vai, vai, bota. Vamos lá, essa aí não valeu, vai. Conta o tempo aí, criatura. Você só tem uma responsabilidade, é passar a palavra, erra. E a segunda é contar, aqui, esquece. É verdade o seguinte, você conta até 10 só, você fala aqui, é rasgo. Ah, então conta até 10 duas vezes, vai ficar 20 segundos, vai. Próxima. Começando pela Madruga, vai. Vai tranquilo, viu? Vai no seu tempo, viu, pobrezito? Ah, vai lá. Vai ser fácil, hein? Vai ser fácil. Como é que uma coisa assim machuca tanto, gente? Eu não consigo entender, como é que dói, sabe? Essas coisas. Olha o tempo do Jaraguá aí já, 40 segundos do Jaraguá. pode passar, pode passar. 5, 4, 3, 5, 4, O Jaraguá tá unido, meu, 4 a 1, 4 a 1. Não, eu respondo essa? Não, essa aí já passou, mas vai, vai, vamos continuar, vai com essa, mas ó, perdeu Madruga, 4 a 1. Vai lá, tenta, tenta aí. Essa aí, meu amor, conseguido me direi. Conhece, conhece? 4 a 2, hein? Vai, vamos lá, próxima palavra. Ainda, eu tô dando chance aqui pro Bruno tentar colar ali. Tem mais, Bruno. Acabou? Acabou. Gente do céu, pobrecito, você separa 5 palavras só. rincana musical. Ah, a palavra é essa, né? Madruga ganhou, 4 a 2. Foi bom, hein? Mas sem rancor, gente, isso aqui é só uma brincadeira, por favor, tá? Vamos lá, galera. Ó, entre, ah, peraí, tinha separado umas coisas que eu fui anotando aqui. Entre, pensando em investimento pra aposentadoria. Tesouro direto, fundos imobiliários ou previdência privada? Né, se eu for puxar? Pode puxar. Depende muito do perfil da pessoa, mas fundos imobiliários, até a gente tem o Fábio Lousada, que acabou de passar o momento, o FII aqui também, tem muita coisa legal pra você se programar também pro momento da aposentadoria. O Tesouro Direto tem alguns títulos ali, alguns ativos, que fazem mais sentido para a aposentadoria. Toma muito cuidado também. Você vai entrar no site do Tesouro Direto, é muito simples, muito fácil, indica uma boa plataforma pra você estudar também. Lá no curso CPA10, você vai ver que toda hora eu acesso o Tesouro Direto pra mostrar os títulos pra você. Mas aí vai ter Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, tem um que chama Tesouro IPCA+, por exemplo. Esse é um título bem legal pra você pensar no longo prazo, porque ele vai te dar ali a rentabilidade acima da inflação. Isso é o que a gente busca também na aposentadoria. Não basta eu ter rentabilidade, basta eu ter rentabilidade, eu preciso ter rentabilidade acima da inflação. Então, o Tesouro Direto, a gente poderia fazer um combinho, um pouco de... Vale a pena pra aposentadoria também diversificar? Vale também a diversificação não só pra aposentadoria, né? Pra tudo. Claro, eu não tenho investimento em lugar nenhum, Bruno. Claro, começa com um, ativo, começa com um fundo, começa com um CDB, começa com um VGBL, como a gente falou, mas quanto mais você conseguir aportar, vai começando a diversificar que é importante também. Tá. E o cenário econômico e político de um país, pode afetar o desempenho de uma previdência privada? Pode afetar tudo, na verdade, né? É, né? Tudo, absolutamente tudo. A gente tá vivendo, nesse momento da gravação, um momento terrível econômico, né? O dólar batendo mais pontos do que o Fluminense e o Corinthians na tabela do brasileiro, ele é complicado. Então, todas as decisões políticas, monetárias, políticas fiscais, políticas mesmo, elas podem, podem não, elas influenciam. Então, esse é um outro ponto, uma outra conversa, talvez, mas, a partir do momento que eu já tô investindo, por que só investir no Brasil também? A gente fala muito sobre investimentos no exterior, e é muito simples, muito fácil hoje, investir no exterior. Então, pra que não fique só com o risco do nosso país, que é um país que tem crise fiscal, crise política, o tempo todo, por que não diversificar também em países, diversificar em economias também? Tá, então ficar de olho, né? Por isso que é importante diversificar. Mas aí, por exemplo, investimento no exterior, tem algum curso que ensina sobre isso? Porque isso aí não tem, por exemplo, no CPA10, CPA20, né? É, quando a gente começa a falar de CPA20, tem uma coisinha ou outra no CEE, até um pouco mais, claro, mas até no nosso YouTube a gente traz bastante conteúdo lá, vamos trazer cada vez mais, porque eu, o Fábio, o Felipe e outros sócios, nós, inclusive, fomos para os Estados Unidos recentemente para buscar mais esse conteúdo, para trazer na prática para os alunos também. Ah, legal. Quais são os piores investimentos que uma pessoa pode oferecer dentro de um banco? querendo ou não, ainda tem muita gente que está no bancão tradicional com o gerente, né? Está crescendo muito as contas digitais, mas ainda tem muita gente lá que ainda vai na agência, principalmente os mais velhos, né? Que gostam de ir na agência, né? Sim. Quais as piores coisas, seja de investimento ou de qualquer outra coisa que o pessoal tenta enfiar a goela abaixo? Duda, eu tenho uma opinião boa sobre isso. Eu acredito que, assim, em todas as áreas existem profissionais bons e ruins. Existe policial bom, existe policial ruim, existe professor bom, existe professor ruim, existe político ruim e político ruim, né? Mas, na mesma coisa, dentro da agência, dentro do banco. Então, tem profissionais bons que estão lá, eles estudam, eles entendem sobre o assunto e oferecem o certo para o cliente. existem profissionais ruins que eles vão lá e falam para o cliente, olha, faça um investimento aqui, é um consórcio. Faça um outro investimento aqui, é uma capitalização. Ó, tem um investimento bom para você, é um outro produto. Tem gente que vende, por exemplo, o seguro de vida, tem um seguro que é junto com uma seguradora, que ele tem uma rentabilidade e depois de 10 anos você pode resgatar. Mas é uma rentabilidade mínima. E muitas vezes não é um produto que faz sentido para o futuro. Então, tem muita gente, ah, eu vou te vender o investimento aqui e ele vem com o seguro junto. que é o contrário. Então, pela cobrança de metas, pela cobrança que esses bancários precisam entregar de resultado e eles não estão estudando, não estão se aperfeiçoando, eles estão fazendo de tudo no desespero. Então, estão enganando o cliente, estão enganando o banco e o pior, eles estão enganando a si mesmo. Então, assim como o Bruno falou que a gente precisa se atentar, acho que o principal aqui que você falou em toda a nossa conversa, estudar o mínimo para você não ser enganado. ou seja, cara, quanto mais burro você é, mais enganado você é. E não é só o cliente está sendo bom, é o próprio profissional também. Porque os bancos estão caçando esses profissionais como nunca para tirar realmente do banco. Então, a gente teve aí nos últimos oito meses uma leva desses profissionais ruins sendo demitidos. Então, hoje, para a galera entender, no varejo de um banco, ele vai ter uma opção de dois ou três investimentos ali para ele poder investir, que ele vai ter uma opção maior, de repente, seja no aplicativo de uma corretora diferente, o Fábio, ele sempre traz no canal dele outras opções de outros bancos digitais que têm uma maior quantidade de portfólio. A gente falou um pouquinho sobre investimentos internacionais, o Fábio também traz bastante conteúdo como dolarizar a carteira. Então, cara, você quer investimentos? Dá uma olhada para outros players, outros bancos, bancos digitais que têm opções. E aí, seguiu o que a gente falou aqui na conversa. Olha ali um pouco com mais detalhe, estuda mais, procura mais informações. Se você souber o básico, você já não é mais enganado. Mas você está numa posição ruim ali, não está de instruir os bancários, sendo que, ao mesmo tempo, todo mundo mexe o pau em banco. Porque, assim, tem bancários bons, mas o que você recomenda, por exemplo, para o cara que trabalha no banco e o gerente dele só fala para ele ferrar, não ferrar a vida dos outros, mas oferecer porcaria. Porque teve uma convidada nossa que veio aqui, que hoje tem um canal enorme e tal, ela falou, Duda, eu pedi as contas quando eu trabalhava no banco porque eu me sentia mal de tanto que os meus chefes mandavam eu oferecer porcaria e eu estava vendo como eu estava prejudicando a vida dos clientes e estava me sentindo mal com isso. Como que você lida com isso se o cara trata... Porque o teu público lá do Madruga bancário é principalmente bancários, não é? Toda maioria, 99% é bancário. Caramba! Aí que entra o ponto aqui, Duda. Eu conheço profissionais que fazem o certo, eles, poxa, são parceiros nossos, estão com a gente e entregam produtos bons para os clientes. Eu não considero nenhum produto do banco ruim. Eu considero que existem produtos certos para o cliente certo. Momento certo. Não adianta hoje oferecer para você um atendimento que você está preocupado em ter um investimento e eu falo assim, não, você tem que ter um consórcio. E aí, pelo desespero dele, ele fala assim, não, peraí, acho que o Duda aqui, dá para fazer um consórcio aqui. E aí você vai na conversa e acaba fechando produto ruim que não é o seu momento. Eu acredito que seguro de vida de banco é muito importante. Eu tenho seguro de vida e caso aconteça alguma coisa comigo, meu filho e minha família estão protegidas de sua principal renda da minha casa. É esse tipo de consciência que muitos profissionais não têm. E aí chega o Duda, não, vou ofertar, vou fazer uma troca aqui. Duda, faz o crédito aí, mas você tem que fechar algum outro produto, algum tipo de condição. Então, tem muito profissional que é ruim no banco, não estuda, não se aperfeiçoa para poder entregar o melhor serviço e aí ele faz coisa errada. E aí, sim, existe uma pressão enorme do banco para poder fechar os produtos, para poder fazer resultado. Se você não está num nível alto que o banco está exigindo, cara, com certeza, ou você sai do banco ou você acaba ficando doente. Mas, por exemplo, tem alguma, vamos pensar aqui, por exemplo, na Ambima. Tem alguma associação, algum órgão que fique em cima do banco para ver se o banco não está sendo sem vergonha de mandar os funcionários oferecer porcaria? Porque, às vezes, o funcionário, cara, é CLT, ou meu chefe está falando que eu tenho que fechar 42 COE essa semana. Vou ter que fazer, senão eu vou ser mandado embora. Tem alguma fiscalização para ver quais bancos são mais íntegros e corretos com relação aos clientes? Não. Não? A gente, assim, pode pensar em banco central, CVM, mas é muito lá em cima quando a gente pensa no que o Maduro está falando, entendeu? Por isso que é difícil, ninguém que está assistindo vai conseguir ver aqui e jogar lá um banco central, melhores bancos, não vai ter. Isso é mais ter o conhecimento para que não aconteça isso. Eu acho que e todos esses profissionais que eu conheço que são bons, eles têm bons relacionamentos com os clientes. Cara, e joga limpo. Ó, isso daqui vai funcionar sim. Faz sentido para você porque ele já está fazendo um bom trabalho com outros clientes. De novo, existe uma grande meta de consórcio, existe uma grande meta de seguro, mas ele está trabalhando atrás para entregar para os clientes certo para aqueles produtos. Então, puxa, eu, Felipe, eu acredito que todos nós temos que ter seguro de vida. Todos nós. Cara, imaginou, sei lá, ele que talvez ajude os pais não estiver mais aqui. O que acontece com os pais? Lascou. Lascou. Então, a gente precisa entender sobre isso. Aí entra o ponto. Eu acho que aí existem produtos que são muito caros. Por exemplo, outro dia eu fui cotar um consórcio para quando eu terminar o financiamento do meu carro, eu poder ter uma carta de crédito, consórcio, que eu não vou pagar juros e vou pagar muito menos numa troca de um carro meu. E aí eu fui ver taxa de administração. Alguns bancos estavam lá em cima, aí eu falei, opa, não vale a pena aqui e eu contei com outros bancos que são muito seguros que a taxa de administração estava melhor. E aí vale isso. Então, é entender como funciona o produto, explicar para o cliente como funciona o produto e não fazer enganar. Você quer uma coisa, você está com o perfil de outra coisa e eu te forçar a você comprar tal produto. Tá, tá. E vocês que estão manjando de banco, esses negócios, com o surgimento dos bancos digitais, os bancos tradicionais se ferraram ou não? E a outra pergunta, hoje a maioria dos bancões já tem banco digital deles, não tem? Qual que é o nome de cada um, de cada um deles? Que é tão uma confusão, Ion, Neon, El, Vel, eu não sei mais qual que é de quem, sabe? Mas então a primeira pergunta, os bancos digitais deram uma quebrada nos bancões? porque assim, a meu ver sim, mas ao mesmo tempo, caramba, continua lucrando bilhões todo ano os caras, né? Parece que não está mudando tanto a vida deles, não está atrapalhando, né? Como vocês veem isso? posso? É, assim, o que eu vejo? Pega você aí, pode pegar aqui. Os bancos digitais, ô Duda, eles fizeram os bancos olharem o mercado de uma forma diferente. Forçaram os bancões a dar um serviço de qualidade melhor, entregar um aplicativo melhor, entregar uma conta gratuita. Então, os bancos digitais vieram assim, olha, peraí, eu estou entregando um serviço diferente. Ou seja, foi uma estratégia deles crescerem para chamar atenção. Um cartão gratuito, uma conta gratuita, um aplicativo muito fácil de se usar, que forçou os bancões a olharem diferente. Você falou um pouco, os lucros dos bancos estão crescendo. O único que está crescendo é o Itaú. É. Agora, você vê Bradesco, Santander, todos caíram em muito. É mesmo? Muito. caíram pra caramba. Por que será que o Itaú... Por quê? E aí é tudo negócio como empresa. O Itaú é um banco que investiu em tecnologia digital. Que, opa, entendeu? Esse aqui é o meu concorrente agora. O mercado está olhando dessa forma. Deixa eu copiar. Deixa eu fazer igual. Deixa eu entregar uma área digital. Se adaptou o mais rápido possível. Enquanto o Bradesco e Santander... Opa, peraí. Deixa eu entender esse mercado. E o Bradesco, ele está começando agora. Trocou presidente, trocando diretoria pra poder ele se adaptar ao mercado. Porque ele queria ser o mesmo Bradesco que não cabe mais hoje. Então, o Itaú, ele continua por conta dessa entrega, por conta de muita publicidade, muita conexão com vários tipos de clientes. que é que, por exemplo, o Nubank, que o Inter, que o C6 venham se conectando nessa mudança. Tá, então, a gente tem os bancos digitais, acho que os maiores são o Nubank, o Inter, talvez o C6 chegue ali depois, né? Aí, qual que é o banco digital do Bradesco? Eles têm um, não tem? Lançou o Next, né? Eu não lembro se o Bradesco vendeu, não tenho certeza. Tá. Aí o Itaú tem um também. Tem, que é o... Ion? Não, o Ion é a área de investimentos, que é o IT, lembrei. O IT? Nossa, nunca ouvi falar desse. É, um banco digital deles não é tão popular. IT? IT-I. IT-I. Ah, já vi sim. Ah, então essa é a versão digital do Itaú. Isso. Tipo, tem a mesma confiança do Itaú, só que é digital. Só que é digital. Tá. Santander tem? O Santander lançou agora uma conta que ele já tinha, só que ele está fazendo publicidade, uma conta free, gratuita. É Santander, normal, mas ele chamou de Santander Free. Ah, tá. E esses dias eu ouvi falar que o... Ouvi não, um monte de gente postou que o... Acho que o Nubank se tornou o banco mais valioso do Brasil, um negócio assim, né? Não teve um negócio assim? Saiu como um valor de marca, né? Como o banco mais valioso ali, batendo o Itaú. mas é uma briga grande assim. O que você vê de diferença de um pro outro? Tem muita gente que levanta, puxa, Nubank é o máximo. Cara, eu gosto muito do aplicativo, eu gosto muito da proposta deles, cara, respeito demais, só que ele ainda tem muita coisa a crescer, que nem eu tenho o Nubank e tenho o Itaú, por exemplo. Por que eu tenho Itaú? Porque lá, eu posso fazer um financiamento de carro, eu posso ter um consórcio, eu posso ter um financiamento imobiliário, eu posso ter outros serviços que o Nubank ainda não tem, que ainda no decorrer, acho que da história dele, ele vai implementando. Saiu uma notícia recente que ele quer entrar no segmento alta renda. Então, por exemplo, com um cliente que tem uma renda lá de 10, 15 mil, o Nubank não faz sentido, porque ele não vai ter tantos produtos, não vai ter tantos investimentos que vai fazer sentido para esse tipo de cliente. O que ele é bom, que hoje ele atende? A grande massa, que é a parte do varejo, a galera que recebe salário mínimo, 3 mil, 5 mil reais. Mas o banco ali transacional para você comprar alguns produtos, poxa, ele é ótimo. Mas só que ele ainda não tem a robustez de produtos que tem o Santander, que tem o Itaú, Quer ver uma coisa que me incomoda? Eu não sei se a culpa é do banco digital ou das empresas, mas, por exemplo, eu acho bom esse negócio de colocar em débito automático as contas. Conta de energia, conta do celular, aí você vai lá, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, nunca tem o Nubank, por exemplo, para eu botar em débito automático. Sabe? Não sei se é a conta da Enel que eu tentei esses dias ou se era do celular lá, mas parece que eles só fazem parceria com os bancões, não sei se é para tentar deixar só no bancão, mas é uma coisa que eu sinto falta isso, sabe? De esses bancos, tipo o Inter, o Nubank, você conseguir deixar no débito automático. Outra coisa que eu sinto falta, eu que nem sei se isso vai mudar algum dia, mas é banco digital ter conta conjunta. Sabe? Por exemplo, eu sou casado, eu queria que a minha conta da minha mulher fosse a mesma ali, né? Então a gente tem que usar duas contas, porque quando eu instalo no meu, tem que desinstalar no dela, e quando vai no dela, tem que tirar a chave e ir para você da cana do meu, né? Sabe por que os caras não fazem um... Podia ter algum inovar e falar o primeiro que tem, né? É que o que acontece, tudo isso depende de uma parte operacional bem grande por trás. Que nem você ter duas pessoas na conta exige um desenvolvimento de dois acessos. Pô, Felipe, tem muitas pessoas boas de tecnologia lá. Tem, mas aí vem uma parte jurídica. Porque aí quando pensa que está o Eduardo e sua esposa, Deus me livre, eles se separam. Tem que ter uma parte jurídica que entende ali no sistema de quem é o dinheiro que está na conta. Vai tirar quem? Quem que tira? Qual a documentação que a gente tem que desenvolver para eles assinarem essa diferença? Então eu tenho certeza que está em algum plano ali de crescimento da empresa, mas são implementações. Entendeu? E ainda pensando, a Nubank, ela está gigantesca, mas ainda ela, entre aspas, mercado é considerada como uma startup. Então ela está implementando, traz gente de fora, traz profissionais de outro país, traz muita molecada boa, inteligente para estar lá dentro. Então ela vai se adaptando, vai amadurecendo, vai amadurecendo. O momento, eu acho que ela vai chegar lá, porque se não chegar, não chega a pagar bem as contas, a ter o crescimento, expandir time, expandir produto. Tá, tá. E a última dúvida, o que uma pessoa rica tem de vantagem com relação ao pobre nos investimentos? Porque parece que quanto mais rico o cara é, mais rentabilidade ele consegue, né? Tem isso aí mesmo? Tem. Tem até porque, se você pensar do lado do banco, de quem está emitindo um título, por exemplo, um CDB é uma dívida, o banco emite esse título pra gente emprestar dinheiro pro banco no final das contas. E aí o banco, ele vai captar nós, que é 5 mil reais, ou ele vai captar de alguém que vai colocar 1 milhão de reais. Então pra ele é mais interessante ter essa captação pra que ele possa fazer outros projetos. Então ele traz atratividades em taxas, em ofertas, em serviços, serviços mais exclusivos. Então tudo isso tem essa diferenciação. Tá, então fique rico, viu galera? Além de cartão black, além de sala VIP no aeroporto, você para de ficar comprando só tênis, ô criatura, e começa a investir dinheiro pra você sair dessa nhaca tua aí, viu? Então, pessoal, vamos lá. Lembrando do ponto principal aqui, previdência privada é uma forma de você garantir o seu futuro, uma grana boa lá na frente, complementar ao INSS, e pra quem é PJ, que nem INSS tem talvez, você não paga nada, sei lá, é, você garantir uma aposentadoria lá pra você, uma vantagem em relação ao INSS, é que muita gente tem dúvida se o INSS vai quebrar ou não uma hora, se você vai conseguir se aposentar ou não, né, enquanto na previdência privada, além da grana, você vai ter um bolão lá na frente com dinheiro, 300 mil, 400, 500, sei lá quanto, uma grana boa. Pra quem é mais pobre, é melhor o VGBL, tá, que é, vai ter um imposto só sobre o teu lucro. Se você for investir nisso, é pro longo prazo, nada de, ah, vou fazer day trade de previdência privada, pelo amor de Deus, criatura, bota lá e deixa, deixa, tá, é pro teu futuro, se você quer fazer dinheiro rápido, você vai ver outra coisa, previdência, a ideia é, teu futuro, lá na frente, se você deixar pelo menos 10 anos, vai ser o ideal, porque você vai pagar menos imposto, e beleza, o que mais? aí vai ter vários tipos, né, você tem que ver, se você tá de olho numa rentabilidade maior, você vai correr mais risco, porque lá naquela previdência, vai ter ações, vai ter outros investimentos que tem mais oscilação, agora, se você quiser uma coisa mais conservadora e tranquila, você investe num mais conservador ali, que vai ter mais renda fixa e tal, você investe onde? Vai entrar no teu banco, na tua corretora, vai clicar lá em algum lugar, investimentos, aí vai ter algum lugar lá que vai estar previdência privada, aí vai ter vários tipos, você vai clicar, e vai ver se é PGBL, que é mais para rico, simplificando aqui, ou VGBL, que é mais para pessoas normais, que não tem uma brana absurda, né, se ele é mais tranquilo e menos arriscado, ou se ele tem mais risco, vai ver se ele tem taxa de entrada ou de saída, o ideal é que não tenha, porque vários hoje não tem mais, então, talvez não valha a pena, não sei que seja muito bom, você vai ver a rentabilidade dele, o que mais? Taxa de administração. A taxa de administração, também você vai ver, é em percentual, tipo 4, 0, 1% ao ano, 0,5% ao ano, 0,5%. Então, dá uma pesquisada para ver qual tem a taxa melhor, e é uma boa, é muito legal para quem vai investir por longo prazo, dá para você fazer para os seus filhos e tal, embora tenham outras possibilidades, e como o Bruno falou, você não precisa botar tudo nisso, você pode botar um pouco no Tesouro Direto, um pouco em fundo imobiliário, que a gente está ensinando aqui no Momento FII, e fazer várias coisas. Então, acho que é isso, se tiver alguma dúvida, vou deixar o telefone pessoal do Bruno aqui no primeiro, não pode? Se tiver alguma dúvida, procura lá no canal da Iome Banco, lá tem coisa para caramba, no curso aqui, no curso aqui que a gente está dando de graça, vai ter um módulo inteiro, só sobre previdência privada, tá? Ah, Duda, eu não quero fazer esse curso, eu quero aprender previdência. Baixa aqui e faz o módulo de previdência lá, mas o ideal é você aprender tudo, para a gente, né, ter um conhecimento, o máximo, que a gente puder. Agora, vamos lá, manos, encerrando aqui, se fosse para vocês darem uma dica, para alguém que foi um jogador frustrado, né, foi um cara que queria trabalhar com outra coisa, não conseguiu, e hoje está bem de vida. Qual que é o segredo da vida de vocês, para vocês chegarem ao hoje, sendo que vocês são pessoas comuns, que não nasceram em berço de ouro, não é playboyzinho, não foi herdeiro nem nada, mas conseguiu mudar de vida e chegar nisso. Quais os segredos aí? Posso começar? Pode. Acho que o principal ponto para mim é não ter terceirizado culpa. Você brincou aqui, o jogador frustrado, acho que muito rápido eu entendi que eu não me tornei jogador por conta de vários erros que eu cometi. Tive medo, às vezes, tive incertezas, às vezes que é normal, a gente sente. E eu consegui virar muito rápido essa chave de que tudo que ia acontecer na minha vida a partir daquele momento era decisão minha, era escolha minha, eram erros e acertos meus. Eu nunca terceirizei a culpa. Então esse é o primeiro ponto, porque muitas pessoas estão em empregos ruins, estão em situações ruins, e terceirizam muito. Meu chefe, o cara ganha mais, a pessoa, ela nunca olha para si, nunca olha para os próprios erros. Acho que se conhecer é um bom resumo de tudo isso. E depois, você traz muito aqui as rendas extras, e a renda extra para mim, é claro que ela é muito importante, mas por trás dela tem a gente dar o nosso 100% ali. Tem a gente fazer o desequilíbrio. Muitas pessoas buscam o equilíbrio na vida. Cara, você não tem tempo de ter equilíbrio na vida, eu não tenho tempo de ter equilíbrio na minha vida. Eu vou pensar nisso daqui a 30, 40 anos, eu estou trabalhando para isso. Agora é hora de ralar, é hora que, pô, às vezes eu vou dormir muito pouco, às vezes eu vou realmente descansar menos, às vezes eu vou abrir mão de alguma coisa. Eu vou fazer, vou no cinema, ou eu vou trabalhar? Às vezes eu vou ter que trabalhar para caramba. Então muitas pessoas querem aproveitar para caramba, querem curtir para caramba algo que não tem. Então quando eu mudei essas duas chaves de, pô, não vou terceirizar a culpa. Eu cometi vários erros e não quero cometer mais. Não quero mais ter medo, não quero perder outras oportunidades, não quero não conhecer algo, então eu vou estudar para caramba. E aí veio o outro ponto D. Beleza. Estou começando com 21 anos com o meu nome e o meu telefone no currículo. Agora eu vou ter que correr muito mais com todo mundo. Então isso fez a diferença para que eu estivesse aqui hoje. Boa, da hora, da hora. Muito bom. E você, Madrugão? Eu acho que é quase a mesma linha do Bruno, mas a gente... ser inquieto de correr atrás, de fazer acontecer. Por um tempo na minha carreira, eu fiquei assim, vou para o banco, vou para a academia depois, vou para casa, e acabou. Quando eu criei a página do Madruga Bancário, foi que eu trabalhava no banco de dia, editar depois das quatro, depois das seis, eu trabalhava para mim. E a gente tem que ter essa equitude. E hoje, com o teu canal e centenas de outros canais, a internet em si, a gente pode aprender muita coisa. E o YouTube está aí. Na época, a maioria daqui não tinha YouTube. A nossa pesquisa era ir na biblioteca, e era na escola, era um livro daqui, o conteúdo era menos acessível. E hoje, qualquer coisa você pode aprender. Hoje você entra no Museu do Louvre através da internet, você pode aprender tudo. Hoje você vê a galera ensinando ciência no Instagram. Então, se você quer alguma coisa, se você quer aprender, dá para você fazer onde você estiver. Com um celular, uma conexão simples na internet, você pode descobrir e ir para cima do mundo. Tem um rapaz que eu vejo na internet, que ele é lá do Nordeste, e ele ensina ciência no Instagram dele. E ele ensina ciência com caco de vidro, com coisas simples que tem com a terra, que ele faz as ciências dele. Cara, ele não tem dinheiro. Ele não tem nada de extraordinário. Ele tem um celular na mão e ele faz acontecer. Então, você pode fazer acontecer de onde você estiver. E a gente está liberando o curso aqui para vocês. Talvez seja o curso para você entrar no mercado financeiro gratuitamente. Talvez tenha outras pessoas que liberam cursos aqui, liberam possibilidades que você pode fazer acontecer. Mas o que tem que ter? A garra de fazer acontecer. Eu vou atrás, eu vou aprender, eu vou pesquisar, eu vou me desenvolver. E é isso que tem feito a gente crescer. A vontade de crescer. Que eu acho que também é a vontade de vocês que estão aqui, sempre gravando o programa, sempre melhorando, desenvolvendo, crescendo. Então, eu acho que é isso. Muito bom. E quais os planos, os sonhos, o futuro da Omibanco? O que vocês pensam em conquistar que vocês não chegaram lá ainda? Vocês já são a maior escola, né? De certificação de investimento. Quando a gente fala de mercado financeiro, a Omibanco é maior porque ela não se limitou a certificações. Hoje, 80%, 90% do nosso faturamento não vem das certificações. Vem dos programas práticos que mudam a vida das pessoas. E até em algum momento da conversa com o Madruga que você estava tendo agora há pouco, você trouxe sobre os profissionais desqualificados e tal. E a gente nasceu para mudar isso. O Fábio, eu, o Madruga, a gente traz uma pesquisa que a própria B3 fez com a população de que só 2% da população confia num gerente bancário para uma recomendação de investimentos. Pô, está confiando na gente aqui, está confiando em outros canais, está confiando no amigo, no colega que não sabe nada, mas não no gerente bancário, não no assessor. Então, o nosso propósito final é mudar isso, é mudar, claro, o serviço final e para isso tem que mudar o meio que são os profissionais. Então, isso a gente já tem feito muito bem, feito com a área de investimentos, segmento PJ, segmento alta renda com os nossos MBAs, só que a gente tem sempre outros propósitos, né? Nosso maior objetivo nesse momento é também ter um acesso a uma educação com um valor mais acessível. Os nossos MBAs, eles custam ali 15 mil reais, é completo, é ao vivo, tem três mentorias individuais, tem conversa com gestor, tem conversa com mil pessoas, por isso que transforma muitas vidas. Mas por que não trazer essa acessibilidade também? A gente vê aí pessoas tendo cursos 100% gravados, nada contra, mas acaba não tendo um impacto tão grande quanto ao vivo, e cobrando os mesmos 15, 12 mil reais, 13 mil reais, então por que não trazer acessibilidade? Então a gente tem as pós-graduações agora com preço mais acessível também, né? Sim, a gente viu que tem uma grande necessidade de pessoas fazerem pós-graduações, só que tem ou pós-graduações que são muito caras, ou são pós-graduações muito ruins. Então a gente pegou nossa expertise, gravou muito conteúdo, muito conteúdo de valor, pra entregar o melhor valor possível. Então a galera pode fazer pós-graduação com a gente em 18 vezes 149 reais por mês. É muito acessível. E é interessante a gente lembrar, né, que a gente não tá falando de cursinho, esse cursinho é uma pós-graduação. Exatamente. Porque às vezes a gente tira um pouco da referência o preço que se paga numa faculdade pra você ter um MBA. Às vezes o MBA é 3 mil por mês. Exatamente. Aí você vai multiplicar aí por 12, vai dar 36 mil no ano, né? Então a gente não tá falando de um cursinho igual esses caras aí que vendem toda hora cursinho. É, 3 mil reais e meio curto. Tá falando de um bagulho que é um certificado pra você botar no currículo e não só no cursinho, né? Reconhecido pelo MEC, né? Tá falando de coisa nível de faculdade, vai, digamos assim, né? Tem cargos e funções que exigem pós-graduação. Então muitas vezes você tá aí no seu trabalho e você sabe que o próximo passo precisa de uma pós. E aí a gente dividiu alguns macro temas, né? Tem pós de liderança, pra quem já quer um cargo de liderança na empresa. voltada pro mercado financeiro, o Fábio Lozada, ele gravou ali uma pós-graduação inteira só de fundo imobiliário. Então tem mais de 125 aulas só de fundo imobiliário. É muita coisa. Coisa assim, se aprofundando mesmo no assunto, olhando o detalhezinho ali. Até pra quem quer trabalhar no mercado financeiro, então quer carreira bancária. Pra quem quer marketing, então marketing digital, muito legal pra pessoa começar a fazer uma renda extra. uma pós-graduação onde ela vai aprender tudo isso por 149. Então o nosso propósito hoje é fazer com que as pessoas mudem de vida, mudem de carreira e com que elas consigam isso de forma acessível ou consigam já dar o próximo passo com os nossos MBAs. A gente quer sempre trazer essa próxima pesquisa da B3 muito diferente. Pra que a gente venha daqui a um tempo e a visão das pessoas tenha mudado com relação ao bancário. Não é mais aquele cara que me engana, é o cara que me ajuda. Só que pra isso a gente faz todos os dias. Vocês não tinham lançado alguma coisa? Porque uma vez eu fui no podcast lá com o Lousado, acho que tava o Lousado e o Cariani lá. Era alguma coisa assim, tipo, faça esse curso, se você não conseguiu emprego, a gente devolve dinheiro, um bagulho assim. Não tinha um negócio? Os nossos MBAs, eles têm um período de empregabilidade, um seguro e empregabilidade. Dos três MBAs, hoje dois, ele tem esse seguro. Ou seja, você paga lá os 15 mil reais e se você seguir todo o método em quatro meses, se você não for contratado ou promovido, a gente devolve esse dinheiro. É mesmo? Caramba. E até hoje a gente não recebeu porque seguindo o método e tendo... Todo mundo é promovido. Imagina assim, eu até hoje, se eu quiser, eu vendo um colchão pra você, Duda. De tanto que eu estudei pra caramba naquela época. Então a gente entra num conteúdo, todo dia a gente vai aprender. E no nosso MBA, o aluno tem aula todos os dias, ao vivo, com as maiores referências do mercado financeiro. Não tem como não dar certo se a pessoa seguir o método. E por isso que a gente já colocou, mais de 320 alunos nossos estão no Ion, Itaú. Mais de 340 no Santander, tipo A. Então a gente consegue ter essa relevância por conta disso. Da hora, da hora. E meu, como é que vocês estão, vocês, e aí eu me banco nas redes sociais, aí, YouTube, Instagram, fala aí as redes de vocês, aí. Tá, eu me banco no YouTube e no Instagram. eu me banco educação. Então YouTube, Instagram, LinkedIn, a gente posta bastante coisas lá também. TikTok um pouco menos, mas seguindo as 3 redes, Instagram, LinkedIn, YouTube. Não tá fazendo mais dancinha lá do... Claro, né? Deu uma parada. Era tão sensual, meu filho. O meu, no meu Instagram, brunopiacentini.emb, de eu me banco, então brunopiacentini.emb. O meu, tá com um simples madruga bancário. Madruga bancário mesmo. Você tem canal no YouTube também ou não? Cheguei a começar, mas aí eu tô criando os conteúdos tudo dentro do meu banco. Ah, boa. Tá bom, da hora. Galera, obrigado demais, foi muito esclarecedor aí, valeu, valeu pelo curso. Galera, e eu quero saber, pessoal, compartilha esse programa aqui, só que lembra que o curso é só até amanhã, terça-feira, às 20 horas. Então, compartilha com quem você puder. Ai, lembrei de um amigo meu que tá desempregado. Só que não é só pra quem quer mudar de área, você quer pra quem tá desempregado. O Brasil tem milhões de desempregados. O que que você... Eu ia até falar, compra um curso, não, não é de graça, acabei de lembrar, é de graça aqui o curso. Então, passa, eu recebo mensagem direto, gente desempregada. Tem muita gente desempregada no Brasil, galera. E tem muita gente que tá numa área que já já vai estar desempregada. Então, essa é uma área que tá crescendo. Lembro que uma vez eu vi um, não vou lembrar dos números, mas eu vi um comparativo mostrando quanto assessor e consultor de investimento tem nos Estados Unidos e quantos tem no Brasil. Então, se a gente seguir essa tendência de alta, vai precisar de muita gente competente nessa área. E pode ser uma oportunidade pra quem tá desempregado, pode ser uma oportunidade pra quem tá numa área que odeia, pode ser uma oportunidade pra alguém que tá numa área que não é promissora, não tem plano de carreira. Pô, trabalhar em banco? Vou falar, hoje minha vida mudou por causa do YouTube, mas eu sempre sonhei em trabalhar em banco. Porque a minha irmã trabalha em banco e eu via PLR, 13º, 14º, aquele vale-refeição que era do tamanho do meu salário. Fala, caramba, que sonho. Talvez você nunca vai virar YouTuber, mas entrar num banco existe uma grande possibilidade e esse curso de graça. não guarda só pra você, compartilha, e não é nem pra dar like mesmo, é pra mudar a vida de pessoa. Se não quiser dar o like, nem assim. Se não quiser ver o programa também, que se lasque, mas passa aí o código, eu digo pra pessoa, entra lá no site aí que eu vou me deixar aqui, não sei se é na Home Banco ou se vai ser no Instagram, pra pessoa fazer esse curso gratuito e pra quem tá desempregado, é ruim, né? Mas melhor ainda, que a pessoa vai ter tempo pra fazer esse curso tranquilamente e talvez daqui a dois, três meses, porque você não foi um sem-vergonha preguiçoso safado que não quis, porque você mandou, você pode mudar a vida de uma pessoa e eu não duvido não. São milhares de pessoas que começaram a trabalhar nessa área graças ao Home Banco e aí tá uma oportunidade de graça de você ajudar alguém. Vou parar, mas eu choro, gente, tô emocionado, gente. Tamo junto, obrigado, obrigado pra vocês, obrigado pelo Home Banco, toda a parceria que nós temos aqui com eles a mesa também, Momento Free, Free acompanha lá. E agora, vamos pro nosso karaokê, porque tá demais, galera, essa dupla. Tamo junto, valeu, pobrezito! Valeu, Fala Brasil! Preparados aqui pro nosso sertanejão aqui? Vambora, vambora, vim pra Cicaba, né? Tem que saber cantar sertanejo. Felipe e Brunão, direto de Piracicaba, ó, parceria com Jaraguá e Osasco aqui, galera. Vamos cantar isso aqui, ó, pra lembrar pra você, cuidado com esse cartão aí, pra você não ir parar no SPC, hein? Vamos lá, quem sabe canta? Não deixo pra depois, compro com alegria, eu gosto de gastar, pagar rolezinho de toda turninha, faço cartão demais, compro várias camisas, vou pro shopping gastar, eu vou parcelar e não tem bicharia, é isso que eu falo pros outros, mas o extrato esquema é outro, quando eu vejo o tamanho da lambança, eu caí no choro, tá certo que eu vou, eu vou parar no SPC, isso não é medo de não me sujo, é pavor, é pavor, tá certo que eu vou, eu vou parar no SPC, isso não é medo de não me sujo, é pavor, preciso aprender, então vou ver o pobre choro, quem canta sabe, vem Brasil! Não deixo pra depois, compro com alegria, eu gosto de gastar, pagar rolezinho de toda turninha, passo cartão demais, compro várias camisas, vou pro shopping gastar, eu vou parcelar e não tem bicharia, é isso que eu falo pros outros, mas o extrato esquema é outro, quando eu vejo o tamanho da lambança, eu caio no choro, tá certo que eu vou, eu vou parar no SPC, isso não é medo de não me sujo, é pavor, é pavor, é pavor, tá certo que eu vou, eu vou parar no SPC, isso não é medo de não me sujo, é pavor, preciso aprender, então vou ver o pobre choro, obrigado Brasil, beijo Piracicaba, beijo Jaraguá, beijo Osasco, valeu! Valeu!